Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com bíceps maior do que o meu e do que o seu, né? O cara é forte, velho. Mano, olha o tamanho do braço do cara. Eu fiquei com medo ali. Não, e a gente teve problemas técnicos aqui, eu tava com medo de... Quebrar tudo, né? O cara quebrar tudo aqui. Mas a gente tava bebendo aqui, tava tranquilo. Cara, o cara é muito tranquilo, velho. É, de boa, de boa. Educado. Educado. Achei que ia chegar já. Com tanto álcool aqui, impossível ficar nervoso. É, deixa... Ele tava assim, não, tô de boa aqui. Tô bebendo, conversando aqui, né? Antes de falar com o Gabriel, eu queria que você falasse com o pessoal que tá nessa live maravilhosa. Como que eles participam? Ó, é o seguinte, já tá fixado lá no chat da live as regras, né? Como sempre. A galera pode participar com comentário, com perguntas e aquele famoso jabazão. Seguinte, xingamento a gente não lê, mesmo que pague. Pedidos de casamento talvez a gente leia, porque tinha muito pedido de namoro e casamento aí no chat, você viu? Perguntou se ele tava solteiro. A gente vai saber daqui a pouco aí, né? Fiquei sabendo também de umas outras coisas aqui que eu não sei se eu falo. Você pode falar, né? Que os amigos dele aqui me contaram aqui na... Me pediram pra fazer umas perguntas pra ele, meio pesadas assim. Eu não sei se eu tô com medo. É. O bispo do cara é largo. É a minha equipe ou a equipe dele? Não, é... É a minha equipe que tá me traindo. É, os caras... O Barba aqui falou que você tá pegando as tiktokers famosas aí. É, tem que... Aí vamos falar sobre isso também, né? É. Mas antes de começar... Ô, Gabriel, obrigado por ter vindo. Ano passado quase que você veio, a gente tentou te chamar. Mas deu certo agora, né? Olha, Rogério, muito obrigado mesmo pelo carinho. Você curtiu o cenário, vi que você tava filmando aqui, tava pirando. Eu fiz vários stories elogiando sua criatividade, sua humildade, seu carinho, cara. Pela minha pessoa, com toda a minha equipe. Também os caras de gente fina aí, cara. A gente tá muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Você veio como? Você veio de avião? Você veio com o pessoal de carro? A gente tá numa situação hoje um pouco vermelha. Então, minha equipe decidiu vir em comboio. Então... Situação vermelha de perigo, você tá? É. É. Então a gente veio de comboio. Quantos carros? Alguns. Quatro? Alguns. É, protocolo, a gente não pode informar todos. Ah, não pode falar. Mas, mas... Bom, depois você explica esse lance do vermelho. É que é o seguinte, antes de começar o papo, eu sempre pergunto aí, eu sempre peço o meu presente inútil. O Lênin pediu... Porque hoje a gente tá com um ajudante aqui, né, Lênin? É, hoje tem um estudante. Tá o Lênin Krebs? É, o Lênin Krebs e o... E o nosso Paralama aqui, né? É o Paralama. Porque o sobrenome dele é Barone, Barone, Paralama. Paralama já ficou Paralama aqui. Olha. O que que é isso? É um perfume que tem um restinho ainda. Foi o dia que eu achei que eu iria morrer. Contudo, Deus me protegeu. Mas por quê? Ele tá quebrado, cara? É, eu fui fuzilado. Meu cara... Mano, o cara fala, eu fui fuzilado. Como você chega pra mim e fala, caí da bicicleta, cara? Tipo... Fodir aqui, fizeram uma emboscada. Como que foi o lance? O crime organizado fez uma emboscada contra mim. Eu fui numa... Fui num local que até então era tranquilo. As facções criminosas não tinham um predomínio do... Ali da... Área? Da área. Desculpa até... A gente lembra e fica um pouco emocionado. Não, relaxa. Só avisar pra quem... É, mas só pra avisar que quem não tá vendo, só tá ouvindo, né? É um perfume Malbec, mas ele tá aqui detonado aqui. Depois você vai explicar porque que ele tá quebrado. Mas como que foi, então? Então, a questão não é nem nossa vida, a questão é nossa família, né? As pessoas que dependem de você. Eu morrer, isso é um fato, um dia eu vou morrer. Mas eu sei que hoje eu tenho uma missão e hoje eu tenho familiares, equipe, pessoas que dependem de mim. Então você vê a morte constantemente, não é algo saboroso. Mas eu escolhi caminhar assim. Eu escolhi combater o crime organizado, eu decidi combater as milícias, decidi combater a contravenção, decidi combater a corrupção e sabia, sim, dos efeitos colaterais, do peso disso. Eu estava indo fazer uma ação social a uma família bem carente que precisava de mim. Eu fiz todo o aniversário da criança e me senti muito inferior por apenas dar ali um aniversário. Eu queria levar mais coisa para a criança e não só bem material, mas como minha presença, porque a família dela era toda minha fã. A criança, a mãe ficou muito emocionada quando me viu. Então eu falei, eu vou lá em loco, vou presenciar a festa, vou presentear a menina, toda a família. E quando eu cheguei lá, na hora de dar os presentes, cinco minutos depois, nós ficamos encurralados. Saindo de lá? Não, dentro do local. Dentro do local? Mais de dez vagabundos fortemente armados, todos de fuzis. Caramba, velho. Fuzilaram o nosso carro. Tentaram... Com criança lá dentro, com pessoas inocentes. E ali a minha ordem, a minha escolta era apenas uma. Não atirem, porque a gente não quer nenhuma tragédia contra criança. Então a gente estava numa guerra sem armas. Eu estava armado na situação, contudo, tinha criança envolvida, tinha moradores. Eu não sei se você pode falar como é um esquema desse. Os carros são blindados, claro, mas como que você... Como que é uma fuga? Como você sai de um lugar desse? Então, era impossível sair, porque nós fomos encurralados. Então não dava pra ir pra direita, esquerda, cima e baixo. Encurralado com carros, com bloqueio? Não, a gente estava dentro de uma vila. E em cima da vila era a parte alta do morro. A gente estava tomando tiro de lá. Na parte da direita, a gente estava tomando tiro também. Na parte da esquerda também. E na porta da vila, tinham mais ou menos dez vagabundos fortemente armados. Os caras, então, prepararam uma emboscada feia. Sim, bem forte. E como vocês saíram? E na hora, pedimos prioridade. Prioridade, pra quem não conhece esse termo policial, prioridade é quando você está entre a vida e a morte. Existe brevidade e prioridade. Então nós acionamos prioridade de Maré Zero. Então prioridade e... Eu, no canal, com a prioridade Maré Zero, o 9º Batalhão enviou todas as viaturas possíveis que tinham, supervisão de oficial, supervisão de graduado, RP, Patam, Mugat... Vocês aguentando o tiro lá, segurando o tiro. Segurando. E mais ou menos 15 viaturas, ao todo, chegaram no local e não conseguiram subir. Porque é o seguinte, por mais que tenham diversos policiais, tem ali por volta de 30 policiais, 40 policiais, ainda assim, eles têm que subir. E não tinha nenhum blindado. Então eram viaturas de papelão, de papel, pô. Atirou, já era, acabou. Fuzil atravessa aquilo. Então eles desembarcaram das viaturas e não estavam conseguindo subir. Porque eles estavam em uma posição totalmente inferior à dos vagabundos. Os vagabundos estavam em uma posição que a gente chama, dentro do militarismo, de comandamento. De privilegiar. Justamente. Então quando se tiver ali, porra, três bons atiradores, meu irmão, pra subir um batalhão é difícil, porque eles estão no alto, abrigados e... Sem visão total. Sem visão total, é só atirar e os policiais vão ter que ter uma tática muito boa pra enfrentar esses marginais. Então a polícia demorou mais ou menos de 40 minutos, só uma hora, pra chegar até o local onde nós estávamos. Pela graça de Deus, eu não morri. E quando nós descemos ali, a comunidade, teve uma hora que eu pegar minha arma, pegar outros carregadores, porque os vagabundos estavam descendo pra encorralar até a polícia militar, embaixo da favela, esse perfume aqui quebrou. Aí como você falou, você me dá um presente que tem... Que tem uma história, né, cara? Uma história mais fútil, né? Pra mim isso já não representa muita coisa, porque já tá acabando. Contudo, tem um valor sentimental e pelo carinho que você teve comigo e pela minha equipe, aí está. Obrigado mesmo, vai pro cenário. Cara, esse tipo de coisa é uma coisa que eu não consigo imaginar. Não é, Leni Kravitz? É difícil, né, cara? Porque, cara, eu posso te mostrar 10 segundos disso? Claro, porque você tem vídeo. Tudo, porque eu ando com câmera 24 horas. Nós sabemos que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E todo mundo aqui é policial. Então a gente vai fazer um trabalho com uma GoPro, vai fazer um trabalho... Isso até é pra proteção, né? Sim, porque é o seguinte, gente. Tem muitas pessoas que não entendem a dinâmica policial, a dinâmica de um parlamentar que combate, de fato, a criminalidade. Numa eventual troca de tiros, a gente feriu um elemento. E se a arma desse elemento não estiver mais no local, a gente dá um tiro no elemento, o elemento é baleado, sendo que outro parceiro dele pega a arma dele e sai correndo. Como que a gente comprova que ele é bandido? Me fala aí. Pólvora na mão, talvez? Desculpa, FBI. Você tá nos Estados Unidos, né? Como? Ah, com vídeo. Você entende por que agora todo mundo aqui, eles estão com seus armamentos pra prender o câmara. Aí você tem que comprovar, a gente tava numa troca de tiro. Hoje, por acaso, eu tirei o gravador, mas eu ando com o gravador sempre comigo. O gravador e a lapela. Vou te mostrar aqui, ó. Esse foi do Dias? Ou de outra ação? Foi dessa ação. Dessa fuga do... Foi dessa ação. Isso saiu na imprensa nacional. Coloca que tem uma câmera aqui em cima, ó. Aqui, ó. Peraí. Tá com o áudio? Peraí, peraí, ó. Dá pra ver aí, Lênio? Dá, dá pra ver. Tá dando pra ouvir também. Consigo, está aqui. Os vagabundo estão querendo entrar e a gente está mantendo aqui, né? O que é isso? Atenção, atenção. Atenção, o que é que você vem atrás? Aco, coisa aí. Não, já tinha embalado. Põe, a gente veio fazer uma festa social aqui. Já estava em parlamentar. Uma criança. Não nada, a gente foi cercado pelos vagabundos. A gente entrou na vila. O que é que é correto? Só tá mais que encurralado aí no local. Você acerta? Tô chorando? A gente tem tudo isso aí. Conte o jogo interior. Tem, tem tudo. Beleza. Só com a meta aí, tá encurralado aí. Aí a gente tá encurralado. E a casa... Eles fizeram o 360, praticamente. Eles quase fizeram o FIFA e a gente morre. Quase fizeram. Porque teve uma parte que eles não conseguiram ganhar tudo. Tá escutando, Lenny? O vídeo está todo cortado por causa das diretrizes do YouTube. Se a gente chegar a entrar no carro, então, aqui. Só depois de muito tempo. Quando chegou, ajuda. Se pegar o carro. Então, quando a PM chegou, eu não mudei entrar no carro porque eu viraria algo fácil. Por mais que seja blindado, eles têm bala de titânio. Que perfura. Atravessa até caveirão, pô. Caramba. Valeu, irmão. Tamo junto. O vídeo é longo, mas em si, teve esse ponto que foi a maior troca de tiros por parte deles. Acho que sumiu, hein? Já tiraram muito. É, tiro pode... Ah, tá, tá. Só tem um barulho que eu tive que tirar. Eu coloquei... Senão o YouTube derruba. Sim, é muito pesado. É? Mas daqui, o que aconteceu? Vocês estavam aí atrás... O pior momento foi esse aqui, ó. Calma aí. Tranquilheza aí. Tranquilheza aí. Tranquilheza aí. Deixa atirar. Está protegido. Deixa atirar. Tranquilheza. O vídeo demora aqui no YouTube mais ou menos nove minutos. Sim. Contudo, a gente coloca o que as redes permitem. Claro. Entendeu? O meu trabalho... A gente, vocês estavam no carro. Então, vocês estavam aqui. Não, porque o meu carro estava na frente da porta dessa vila. Então, quando os vagabundos desceram, já desceram atirando. Caramba. Com fuzil, então não tem blindagem que segure. É, porque muitos vagabundos usam bala de titânio. Também o tiro de 762, que a blindagem aguenta. Nível 5. Mas isso é coisa de exército, não é? É. Nível 5, o que o presidente da república pode ter, o ministro pode ter. O normal nível 3, né? Qual é o custo disso? 350 mil reais? É? É nesse? Caramba. Eu não sou especialista em blindagem, mas quem for... Não, a gente teve um programa sobre blindagem e a gente tem... Então, é mais ou menos isso, né? É. Enfim, essa é a minha realidade. Eu perguntei antes de começar que você não tinha medo disso, cara. Você não tem medo? Sabe do que eu tenho medo? Ah. De perder meu propósito. E qual é o propósito? É seguir em frente, é... Tem filho? Tenho, cara. Quantos anos? Quatro anos. Cara, eu juro que o meu propósito é melhorar esse Brasil para o seu filho. E eu tenho meia dúvida, cara. Porque imagina o filho com quatro anos, você vendo essa violência, o mundo que está se transformando, você fica... Eu juro pra você que eu não quero que o seu filho sofra as mazelas, por exemplo, que sofreu o falecido Gael. Um garotinho de um ano e quatro meses, morador da Vila Kennedy, comunidade, carente. Ele durante quatro vezes foi negado a internação no hospital Albert, estava entre a vida e a morte, sustentou durante seis dias, com ordem judicial para transferência. Negaram dele ter especialista, porque ele é pobre. Eu fui fiscalizar, chamaram a polícia militar contra mim, a polícia não fez nada em desfavor à minha fiscalização, mas eu chorei, implorei, fiz de tudo para que ele fosse transferido. Eu denunciei, fiz todo o meu trabalho e o hospital não fez nada. Horas depois ele morreu, o garoto Gael. Ninguém do hospital se mexeu para... Deixaram ele fedado, ele tinha que ter um especialista que o hospital não tinha, mas era um morador da Vila Kennedy. Talvez se fosse... O filho de um político? Não, aí seria top. Existiria aí helicóptero, passaria a ter um batalhão para a rua, ia ter tudo. Mas era um filho de um... Mas um filva, né? Eu não quero que isso aconteça com o seu filho. E como que a gente muda isso, cara? Você tomou a decisão de mudar isso de dentro, né? Sim. Porque antes você estava fazendo isso como policial. Dentro da polícia militar. E fui esculachado pela polícia militar. Forjaram provas contra mim que foram derrubadas posteriormente. Tentaram me expulsar três vezes da polícia militar. As três, quatro vezes eu voltei e não conseguiram me deixar como desertor. Mas dentro da própria polícia tinha... É, quando você combate a corrupção dentro da própria polícia, você se torna um inimigo. Você é visto pior do que um marginal da milícia, um marginal do Comando Vermelho. Ainda mais que esses caras recebem dinheiro do Comando Vermelho da milícia. Mas os bons policiais não ficam do seu lado? Ou eles têm medo de se pronunciar? Não é à toa que eu estou vivo. Não é à toa que tem tantos policiais militares comigo. Não é à toa que eu consigo hoje, num caso de prioridade desse, policiais darem a vida por mim. Porque se não fosse esses policiais, eu estaria morto. Graças a Deus, boa parte da polícia militar são trabalhadores honestos que não conseguem fazer muita coisa por causa da alta cúpula de safados, de corruptos. Tem gente da alta cúpula, então? O crime organizado está infiltrado dentro da polícia? Isso é mais certo do que comprar pão na padaria ou maconha no morro. E aí? É combater esses desgraçados. Essas laranjas podres dentro da corporação, a gente vê que... Por que isso acontece? É, por quê? Vamos lá. Quem nomeia um comandante policial? Como que funciona? Não sei. Político. É um político? Sim. É um cargo de confiança? É um cargo de confiança. Sinceramente, hoje, em base, independente de direita ou esquerda, em regra, os políticos são o quê? São corruptos. Você acha que ele vai colocar um comandante policial, um comandante de delegacia honesto para acabar com o sistema dele, com o esqueminha dele? Então, quando você combate comandantes policiais, comandantes fortes, você está combatendo, na verdade, um ciclo vicioso que vai se voltar contra você. Muita gente, talvez, não me conheça verdadeiramente e tem um estigma sobre mim. Mas quando para uma hora para ver meu trabalho lá no meu canal, ou nas redes sociais, ou ver, eu inloco, trabalhando, fala, Gabriel, eu tinha outra imagem de você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, Rogério, com uma imagem diferente de mim. Uma imagem que eu sou mais garoto do que pareça ser. E meu trabalho é mais sério do que... O Gabriel Monteiro não é único. Existem diversos combatentes anônimos que não têm voz. Eu, por Deus, tenho rede social. Mas a verdade é que os justos estão padecendo por causa de pessoas ruins que só querem saber de se engrandecer, mesmo que isso vá custar a vida do seu filho. Mas caras como você, como o delegado da Cunha, tem aparecido, né, de um tempo para cá, e eu acho que isso vai ser uma tendência, né, de pessoas abrirem canais de YouTube e tudo mais. A polícia já bloqueou isso. Então, é isso que eu ia falar. E tem um movimento contrário para impedir que isso aconteça. Dificilmente existirá outro policial que consiga colocar dedo na cara do coronel nativa e falar que você é corrupto, você fecha com o jogo do bicho, você fecha com a milícia, você fecha com a contravenção, você fecha com o crime organizado. Eu fiz isso. Não conseguiram me derrubar porque existe um Deus. E essas normas não estavam em vigor. Hoje, se alguém fizer isso, está ferrado. Eles estão protegidos. O que mudou? Mudaram leis? Fizeram normas internas. Por exemplo, hoje, o policial de São Paulo não pode fazer nada. não pode nem publicar mais uma foto fardado. Ah, é? É. O maior orgulho dele, hoje, do jovem, de passar para a polícia, publicar uma foto fardado, mostrar sua profissão, mostrar que ele é servo do povo e não do Estado. Sim. Ele não pode mais. A gente... Deixa eu explicar para você, Rogério. Existe aqui uma diferença entre os policiais. Existe policial bom, existe policial ruim. E só existe um tipo de bandido. Ruim. O ruim. No momento que a gente mistura o policial ruim com o bom, falando que eles são a mesma coisa, qual a diferença dele se posicionar para o bem ou para o mal? Ele vai ser comparado com um bandido da mesma forma. A gente tem que saber separar as coisas e lutar por pessoas que querem realmente revolucionar, pelo sentido bom da palavra, o sistema. Não adianta apenas eu ficar na internet, num sofá, sentado, ou no meu parlamento, no meu gabinete, falando palavras bonitas, falando sobre o teórico do século XVII. Cara, se você é de esquerda, de direita, de centro, de alto, de baixo... Meu amigo, com todo respeito, quando você estiver jogado num hospital sem atendimento, ou quando você estiver sendo extorquido, ou quando sua família estiver sendo refém pela milícia, pelo tráfico de drogas, e o Estado não fizer nada por você, você não vai querer saber de ideologia, não vai querer saber de teórico, não vai querer saber de nada. Você vai querer saber da palavra esperança. É isso que eu tento oferecer para a minha população, do meu jeito. Qual que é a tua história, cara? Quando você era moleque, você queria já ser policial, brincava de polícia ladrão? Eu quase fui jogador de futebol. Ah, é? Eu ia... Com 17 anos, eu tive dois rompimentos graves na virilha, bilateral. Você é de onde? Eu sou de Niterói. Niterói. Eu já estava praticamente certo de ir para a Europa. Que idade você tinha? Eu tinha 17. Caramba. Faltando... Você era fortinho, era mais magrelo? Não, eu era bem magro, contudo minha capacidade física era muito boa, minha disposição física era muito boa. Que posição você jogava? Lateral direito. Corria pra caramba. Ia e voltava? Muito, muito, muito. Praticamente estava tudo certo. Faltava apenas ir. Faltando algumas semanas, eu tive um rompimento bilateral. Primeiro na virilha direita, depois na virilha esquerda. Porque eu não parei de treinar, eu comecei a forçar a perna esquerda e também tive essa lesão que você também já teve. É, o Balgir, você estava conversando aqui antes. O Kaká teve esse problema. Isso meio que encerrou a minha carreira. Daí eu fiquei perdido na vida. Não perdido de fazer coisas erradas. Isso vem de treinamento intensivo, né? Sim, eu treinava de manhã e de tarde, estudava à noite. Na época, eu estudava à noite, eu tive que passar pra de manhã, porque minha história estava acabando no futebol. Eu falei 16, eu falei 17 anos, né? Eu estava perdido, não sabia qual era o meu propósito, não sabia o que eu ia fazer, mas tinha fé em Deus. E vi na polícia militar a forma de eu ajudar a minha população. Eu entrei na polícia militar a contragosto da minha mãe, de toda a minha família, dos meus amigos. Não tinha ninguém da sua família? Não, porque a referência de polícia para a minha família era polícia corrupto, porque eu sempre morei em área de periferia, favela, morava num condomínio de adjacência do complexo do terceiro comando puro, que hoje está virando trilícia, né? Terceiro comando e milícia. Então, a referência que a gente via era... Terceiro comando puro? É, que hoje está virando trilícia, né? Porque eles estão se associando à milícia. Caramba! É, o tráfico de drogas com a milícia. É, o câncer com o demônio. É, o megazorde do mal. É, justamente. É, eu fiz um juramento para minha mãe, que é missionária, meu pai que é pastor. Eu falei, mãe, pai, eu prometo para vocês que eu não vou decepcionar. Você, papai, você, mamãe. E eu vou combater não só o bandido de radinho, mas como o bandido fardado. Ela não entendeu muito, meu pai também não entendeu. Não queriam de jeito nenhum com isso aí. E hoje eles têm orgulho. Ah, é? A vida da minha mãe totalmente limitada. Minha mãe teve que sair do emprego dela. recepcionista, ganhava mil e poucos reais terceirizada, porque não tinha mais segurança para ela. Meu pai hoje teve que sair de Brasília. Meu pai era vendedor de seguro de vida, mas com medo da minha mãe não suportar tanta carga por causa do meu trabalho. veio para cá, meu pai fazia um trabalho em Brasília e voltava para curtir o lazer com a minha família. Aí ele perdeu um emprego que ele gostava e hoje ganha, acho que é mil e pancada, menos de dois mil reais. Eu ajudo meus pais e hoje minha família bebe um cálice por causa do meu trabalho. Eu não vou mentir para você, minha vida mudou muito. Hoje eu tenho uma condição financeira que eu nunca achei que teria em pouco tempo, por causa do YouTube, por causa da política, por causa de muitas coisas. Eu não posso aqui ficar mentindo para o público porque isso não é bonito, isso não é a sinceridade. Contudo, o peso que está nas minhas costas é muito grande. Eu não vou parar. Cara, eu quero combater ainda mais a contravenção, a milícia, o crime organizado. Cara, eu quero combater a máfia que tem na saúde, porque milhares de pessoas morrem por causa disso. Quero saber todos aí, porque a gente aqui em São Paulo é muito longe esse lance de entender milícia, tráfico e tal. Mas, Gabriel, quando você falou que queria ser policial, aí qual é o caminho para se tornar policial? O caminho legal é você estudar, fazer um concurso público, passar pelo certame todo, que é pesquisa social, TAF, antropomédico, não me lembro exatamente a palavra, são fases do concurso até você ser chamado e aprovado e assim entrar na academia de polícia, que é ou o CEFAP ou a academia de oficiais da polícia militar. E qual que era a sua ideia lá dentro? Fazer o quê? Combater tanto o bandido de radinho, tanto o bandido fardado. Mas tem várias opções? Você queria ir para a rua? Sim, sempre fui de rua. Só fiquei interno quando fizeram diversos processos para a minha expulsão e tomaram a minha arma. após eu indagar alguns coronéis sobre comando vermelho, ligação deles com comando vermelho, ligação deles com a contravenção penal. Sabe qual é a realidade de hoje? Olha, quem é do Rio de Janeiro, falar isso é a mesma coisa de dizer, 2 mais 2 é 4. Quem é do Rio de Janeiro aí e tem alguma dúvida que os batalhões de polícia militar recebem dinheiro da contravenção penal? Muitos batalhões. Quem tem alguma dúvida? Seja sincero. Ninguém tem dúvida, né? A contravenção penal trabalha do lado dos batalhões. Quem faz a proteção, muitas vezes, é o batalhão. 19º Batalhão de Polícia Militar. O prejuízo milionário que eu dei na contravenção penal era do lado do batalhão. Não é possível. Eu perguntei, comandante, você chega aqui de helicóptero? Não é possível. O negócio está na tua cara e você não faz. Chegou num ponto tão ridículo o 19º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro que o comandante colocava os seus oficiais para embarreirar a minha entrada no batalhão para, tecnicamente, ele não cair no crime de prevaricação porque eu tinha as provas materiais da contravenção penal na área do batalhão dele. Então, ele colocava os seus policiais contra mim para eu não chegar até perto dele com a câmera e mostrar... Olha só, está com as provas aqui. Agora tem que agir. Chegou nesse ponto, pô. Caramba. E esse cara caiu? Aconteceu alguma coisa com ele? Caiu, porque o escândalo é tão grande que... Que não teve como abafar. A cúpula não aguenta a mídia. Mas como você começou a entender isso? Porque você ainda era um cara sonhador, você não sabia como que era por dentro. Sabe quando... Quando que você começou a entender? Na minha primeira semana de polícia. Logo na primeira semana? Quando falaram para mim que eu não podia mexer com a contravenção penal. Quem é policial militar sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo que é policial sabe. Aqui eu não vou mentir para você. Existe algo chamado tartaruga em cima do muro. Não se mexe. Ela não subiu ali sozinha. Então você não tem que mexer. O toque era... Se você ver alguma coisa... Sabe como que a polícia mexe com a contravenção penal? O seguinte, é ridículo. Poxa, eu acho que eles pensam assim, ó. Tá bem ridículo. Tá bem na cara. Tá contravenção penal. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma operação? Vamos pegar apenas... Explica o que é contravenção penal. Contravenção penal é o seguinte. Agem bingo, cassino. Eu sou a favor de liberar. Mas eles utilizam... Também sou a favor também. Eles utilizam o seguinte. Bingo, cassino, cigarros. Hoje, gás também. Monopolizam o mercado. Não deixando ninguém entrar. E pra sair também é difícil. E pagam parcela do faturamento para integrantes da alta cúpula das instituições. Com isso, você vai tentar romper esse vício de corrupção e não consegue. Por quê? Você bate ali, mas... Você bate na polícia, mas está batendo em diversas instituições juntas. Por exemplo, a contravenção penal é responsável por diversos homicídios no Rio de Janeiro e outros crimes acessórios. A forma deles lavarem dinheiro são em boates, em postos de gasolina. E você tenta combater... E você tenta combater essa organização criminosa, você não está batendo na sua nela. Você está batendo em diversas instituições. Eles lavam dinheiro para esse dinheiro ficar limpo, para ele ficar legal, né? Justamente. Não sou contra, bingo. Acho que tinha que ter mesmo. Contudo, o que eles fazem, a monopolização, a corrupção, o dinheiro que eles pegam, o giro financeiro que eles têm para comprar armamento, munição e pagar funcionários públicos da alta casta. Isso que mata as pessoas. Quem hoje tem coragem de mexer com um contraventor no Rio de Janeiro? Eu quero saber. Os caras estão agindo livremente. Parabéns ao secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que conseguiu prender agora o Belo, que é um contraventor famosíssimo no Rio de Janeiro. Eu combati esse cara durante o ano de 2021, de forma ferrenha. Eu fechei diversos estabelecimentos dele, QG dele, dei prejuízo milionário nele. Foi pego diversas escutas da Draco. A Polícia Civil se apoderou de diversas provas, que eles pagaram 2 milhões de reais para a minha cabeça. O quê? 2 milhões por você? Sim, isso é ato oficial. Não é à toa que eu tenho escolta. Caramba, velho. Não é à toa que o TJ do Rio de Janeiro reconheceu que eu sou ameaçado. Então esses caras são canalhas. Esses caras são responsáveis por diversas destruições e eu não posso me calar. E qual é a minha figura hoje no Rio de Janeiro? É fazer com que o mal não se sinta no céu. De tanto eles se acostumarem a agentes públicos, políticos, ou eles são omissos, ou eles são corruptos, eles pensam que todo mundo é igual. Eu tenho que chegar lá naquela bagaça mesmo, colocar dedo na cara do político e provar que ele está errado. Eu tenho que filmar político mesmo, eu tenho que filmar policial corrupto mesmo, eu tenho que filmar com o trajetor mesmo, eu tenho que combater esses canalhas. Porque quando esses caras chegam na comunidade estorquindo o cara do gás, estorquindo o cara da Kombi, estorquindo o cara do mototaxi, estorquindo o lojista, porra, os caras ficam roubando até mesmo o vendedor de tomate, porra. Porra, aí é foda. Os caras ficam pegando 30%, 40% do faturamento de feira, porra, o cara está vendendo, meu irmão. Uma fruta, e o desgraçado está, é gelo, lá tem as lojas de gelo. 30% do faturamento de gelo vai para a milícia, porra. Como que eu vou achar isso normal? Como que eu vou fechar meu olho, vou ficar na minha casa, lá na minha piscina, junto com a minha equipe, bebendo aqui? Fingindo que nada está acontecendo. Um bom uísque, dane-se. Ah, já fui eleito mesmo, daqui dois, quatro anos eu volto. Porra, não pode acontecer isso. Eu, irmão, estou de recesso parlamentar. Ano passado, nunca na história do Brasil houve um parlamentar que tanto fiscalizou. Foram mais de 90 fiscalizações em unidades públicas. Como funciona? Você como parlamentar, você tem algum tipo de... Você pode entrar em algum lugar? É meu dever, eu só pago para isso. Não posso não, é meu dever, é minha obrigação. Assim como é obrigação do policial prender um estuprador, é obrigação do parlamentar fiscalizar toda unidade pública que está sob a competência dele, porra. Olha só, se o desgraçado do político, ele vai para a rua durante 45 dias, ininterruptamente, pedir voto, porque quando ele é eleito, ele não pode ir para a rua fiscalizar a bagaça do posto de saúde, a bagaça do abrigo, a bagaça do colégio. Porra, chego no abrigo, não tem comida. Chego no hospital, não tem médico. Chego no colégio, não tem leite. No colégio, não tem leite para as crianças. Caramba, eu vou achar isso bonito, vou achar isso normal, vou fechar meus olhos? O político, ele não é eleito para ficar encastelado. Essa ideia de político dentro de gabinete é errada. O político, ele é eleito para trabalhar na rua. Ele sim tem que propor lei, ele sim tem que fazer requerimentos, ele sim tem que discutir teoria, sim, acho importantíssimo. Já tem sessão plenária para isso, terça, quarta e quinta. Por que esse desgraçado não vai fiscalizar segunda, sexta, sábado e domingo? Mas quando você começou a fazer isso, você recebeu que tipo de pressão? Todas as possíveis. O público ficou do seu lado, imagino eu. Não, o público está do meu lado. E quem começou a te pressionar a não fazer mais isso? Vamos lá, vou te falar de um processo meu. Um processo de uma prisão que eu fiz a um coronel do exército brasileiro que está pedindo mais de 37 milhões de reais, meus. Sabe o que é 37 milhões de reais, você sabe? Claro que não. Tampouco eu. Sabe por quê? E baseado em quê? Durante duas vezes eu fui fiscalizar a unidade dele, ele durante o horário de consulta, ele abandonou o consultório dele e estava fazendo outras atividades. Na segunda vez ele estava roncando, um ronco maior do que a turbina de um avião. E sabe quem estava precisando de atendimento? Era o mais pobre, morador de comunidade. Como que eu não vou prender um coronel desse? Foda-se que ele é coronel, foda-se o título dele, foda-se que ele é oficial. Ele foi preso e o que chegou ao nosso gabinete é que pelo menos ele foi retirado lá da UPA. Entendi. E colocado outro. Chegou ao nosso conhecimento. A minha missão eu fiz. Eu não posso fazer, eu não posso usurpar a minha... Daí pra frente é a justiça. Daí pra frente é o secretário de saúde. Claro, claro, claro. Cara, sinceramente, quantas vezes você viu um secretário de saúde fiscalizar uma unidade pública? Não lembro. Quantas vezes você viu o prefeito... Ir até o local. Discutir preço de licitação e falar, isso tá muito caro. Chegar num local e falar, poxa, essa obra aqui não tá muito boa. Porra, tá tudo muito lindo, muito bonito nas propagandas. São milhões e milhões e milhões e milhões. O prefeito lá do Rio de Janeiro queria mais de 200 milhões pra propaganda, pra marketing. Porra, pra que isso? Propaganda política é mentira, é teatro. Propaganda política parece que nós vivemos num país, sei lá, da quarta geração, da quinta geração. Eu acho que eu tô em Miami, em Londres, eu não sei qual foi em Dubai. Mas, Gabriel, você falou que falaram pra você, não mexe nisso. Aí... Não, oficialmente fizeram um documento. Ah, oficialmente? Não foi um toque assim? Sim, me ameaçando de prisão. Fizeram um documento do seguinte. Gabriel Monteiro, pra você fiscalizar, você tem que, primeiro, comunicar à mesa diretora da Câmara. Tem que ter autorização, tem que ter publicação de área oficial, e a unidade tem que estar ciente. Ou seja... Aí teu filho tá lá, ensanguentado, precisando de médico, o médico tá dormindo, eu vou ter que esperar mais ou menos 20 dias, todo esse procedimento, pra ir lá cobrar o direito do teu filho. Agora teu filho tem 20 dias esperando, sangrando, numa unidade pública, pra eu chegar? Ou será que ele vai morrer? Hein? Será que o filho do pobre, será que a manicure, será que o padeiro tem 20 dias esperando no chão? Sem um exame? Porque toda unidade pública de saúde, quase toda unidade pública grande de saúde do Rio de Janeiro, tem uma unidade particular do lado fazendo exames, que deveriam ser feitos em unidades públicas e não são. e o pobre sai do consultório público, vai pro consultório particular fazer exame e volta pra lá, e paga. É coincidência? Hein? É coincidência então. É dificultar pra vender... Aí eu faço um projeto de lei, indicações legislativas, aí falam, ah, Gabriel Monteiro tá propondo alguma coisa impossível, que não tem como, porque ele tem que saber que é sempre assim e sempre será. É o caramba! É o caramba! Sempre será por quê? Só porque hoje tô numa condição boa? Eu tenho um plano de saúde, só por causa disso eu vou cagar para o mais pobre? Mas hoje você não pode mais fazer isso? Hoje eu faço, que me prendo, dane-se! Você pode ser preso por causa disso? Que dane-se! Mas pode mesmo? Eles fizeram o... A prefeitura fez um documento impedindo a minha fiscalização. Se você chegar num hospital... Eu vou entrar. Mas... Eles vão me processar. O máximo que pode acontecer é eu ser preso, pô. É melhor eu ser preso defendendo o mais pobre do que ser livre vendo o pobre morrer. E você que não me conhece e acha, porra, cara, esse moleque aí deve estar falando as paradas maneiras, mas deve ser tudo mentira. Cara, acompanha a minha vida. Acompanha... Sei lá, fica um mês acompanhando a minha vida. Eu não sou bom demais, não. Eu não sou foda, não. Eles que não fazem, que estão errados. Eu faço apenas o meu mínimo. Errado foi eu de não ter fiscalizado mais, de não ter feito mais requerimentos, de não ter feito mais projetos de lei. Errado foi eu. Eu fiz o mínimo. E quem fez menos do que eu está errado. Porque quando o político quer voto... Ah, meu amigo, é trabalho de seis da manhã, duas horas da manhã, na rua, arranja dinheiro, arranja tudo. Pô, Gabriel, como funciona esse negócio? Porque, como eu te falei, cara, é uma realidade muito distante da gente que mora aqui em São Paulo, o lance da milícia lá. Como que eles tomaram conta? Você sabe essa história? Como que começou isso daí? Então, a milícia é o seguinte... Como funciona? De forma... É bem simplificada, né, pra gente? Justamente. Começou com o pensamento de autoproteção. Já que a polícia não dava conta... Não chega até lá. Não vamos deixar o tráfico de drogas, as organizações criminosas se apoderarem de tal bairro. E chegavam ex-policiais e policiais ou membros da segurança pública e... Com uma cortina de fumaça, jogava ali uma fumacinha, pegava o dinheiro dos outros e dava uma proteção pra não te matar. Uma proteção. Olha só, Rogério, pra você funcionar aqui... Eu sou seu amigo, né? Eu tenho uma padaria. Você tem aqui seu podcast. Ah, o podcast, tá. O seu podcast é bacana, hein, seu Rogério? Pô, bacana. Pô, bonito aqui. É, gostamos. Conhecido moleque ali, é maneiro, da hora, né? Moleque atualizado. Ó o black do cara. Muito boa. Vamos fazer o seguinte, são três. Paga dois mil semana. Aí ninguém vai te roubar aqui não, tá, filho? Mas paga, tá, que o procedimento é certinho, tá bom? Aí eu falo, mas eu não tenho esse dinheiro. Pô, irmão. Tenha fé em Deus, você vai ter. Ou seja? É uma proteção pra não te matar. Ah, é nesse nível? É. Começou assim. Foi se expandindo e eles viram que... Então eles começaram vendendo proteção. É. Aí eles viram o seguinte, cara, o Rogério tem dois mil por semana pra pagar. Ele já tá pagando, né? Significa que ele tem um faturamento acima de oito mil, né? Porque é dois por semana, oito mês. Por que a gente não pega o negócio dele? Rogério, meu amigo, segunda fase da milícia. Pegar o negócio? Vamos fazer o seguinte? Você é um cara bom, né? Cara, parabéns. Você fez um negócio, porra, incrível. Não, mas já pago dois mil pra vocês. Já tá bacana. Olha, você pode levar, tá, seu gelo? Pode ir lá, ganha lá, filho. Pode ir. Quem disse que o negócio é seu? Como assim? É meu, eu montei tudo aqui. Acho que ele não tá entendendo. É... Não, eu montei mesmo. Não montei... Olha só, tá insatisfeito, agora é meu. Pode ir embora. Era assim? Segunda fase da milícia. Terceira fase da milícia. CD ele significava o quê? Que ele gerenciava? Não, tchau. Agora é deles. Não, mas se o cara topava? Sim, virou gestor. Não topava, não. Ou você topa por bem, ou você topa por morto. Tipo, é meu isso daqui. Acabou. Fizeram com transporte, fizeram com lojista, fizeram com diversos segmentos. Terceira fase da milícia. Dono mesmo? Terceira fase da milícia. É o seguinte. Isso dá dinheiro, hein? Perfeito. Mas o Estado tá começando agora a porrar por causa de diversas denúncias, se tornou algo midiático. Vamos fazer o seguinte, então? Cara, por que a gente vai ter problema com o tráfico de drogas? É, com comando vermelho não tem como dialogar muito, não. A DA já é uma facção que tá em decadência. DA o que que é? Amigo dos Amigos. Terceira fase da milícia. Forte. Por que a gente não se associa a uma facção criminosa? E a gente se apodera do território com eles, a gente faz o nosso modus operandi e eles vendem as drogas deles e nós somos amigos. E ganha uma parte dessa venda. A gente vive hoje a terceira fase da milícia, que a milícia utiliza a facção criminosa e a facção criminosa utiliza a milícia. Hoje terceirizou. Hoje diversos morros cariocas não são tomados pela facção terceiro comando. A milícia vai, toma o morro, o terceiro comando, se apodera do local, vende ali as substâncias e repassa para a milícia a sua porcentagem. Quando a milícia não própria, ela própria vende. Então, o cara que defende a milícia é o cara que tá defendendo o câncer, o cara que tá defendendo o coronavírus, é o cara que tá defendendo o vírus. Ele tá roubando do cara mais pobre, não tá roubando do rico, ele tá roubando da comunidade, do pessoal que tem um negocinho pequeno. Cara, que absurdo. Isso é milícia. E tem gente que defende. Tem? Não tá aí à toa. E o Estado não existe nesses lugares, o Estado não entra. Hoje eu vejo, após tanta ação midiática, tantas denúncias, tantas pressões, o governo do Estado, eu vejo combatendo. São mil prisões que eles já fizeram de milicianos. Contudo, não depende apenas de um ou dois homens, depende das instituições. O que quem não tá no sistema não entende é o seguinte. Quando nós falamos de segmento criminoso, não depende apenas, é muito importante, o governo. Porque o governo manda nas polícias. Mas as outras instituições têm que estar alinhadas, tal como o MP que oferece a denúncia. Quem é o titular da ação penal? É o MP. O MP que denuncia. Quem que recepciona? A justiça. Vai receber ou não. Então você falou governo, Ministério Público... E justiça. E justiça. Mas infelizmente nem sempre estamos alinhados. Não, com certeza não. Esse é o dilema. Quando algum desses recebe uma boa parcela do tráfico ou da milícia, por que andar o processo? Cara, não foi uma só pessoa que veio aqui que já falou que a gente tá caminhando ou se já somos um narco-estado, né? Você acredita que a gente tá caminhando ou já é um narco-estado? Tipo Colômbia? É. Eu não vou ser sensacionalista aqui. Não tenho argumentos... Tem perigo de... Sim, eu já ouvi também disso. Já vi... Eu já vi pessoas falarem isso. Não tenho argumentos tão bons. É... Talvez pra defender isso. Mas que o Brasil é um território de corruptos e de omissos, isso eu vejo na prática. Caramba. E não vê em curto prazo uma forma de reverter isso. Porque não é só pela política. Não é colocando... É todo o sistema que tá podre, né? Como que faz isso? Você morador aí do Brasil, você se sente seguro hoje ao sair de casa? Ao pegar um ônibus? Se sente seguro caminhando com o seu telefone que você parcelou 12 vezes na Casas Bahia? É... Usar 7 horas da noite, 8 horas da noite. Você não se sente seguro. Você não sabe se seu filho vai sair de casa e vai voltar vivo. Você não sabe se... Algum mal vai acontecer com sua família. Você não sabe se... Haverá segurança verdadeiramente pra você. Nós estamos em um estado de tensão. Ininterrupto. Sem parar. Infelizmente. Não depende apenas do Gabriel Monteiro. Depende da gente saber escolher os nossos governantes. E uma mudança estrutural muito forte. Que não vai ser de 5, 10, 15, 20 anos. Talvez os seus netos, bisnetos, irão conseguir ver uma diferença significativa. Perceber, viver. Lá naquele começo, quando você começou a entender isso aí como funcionava e começou a denunciar esses caras, esses caras estão ligados a políticos também? Como que funciona isso assim? Quais são as formas de pressão? Primeiro é tirar você da polícia. Depois o que dá pra fazer? Ameaçar de morte? Tentaram me tirar da polícia diversas vezes, me deixando inelegível. Existem diversos processos para a minha cassação do meu mandato. Por quê? Porque eu tive funcionário fantasma? Porque eu fiz rachadinha? Porque eu faltei? Não. Porque eu trabalhei. Todas as denúncias que tem... Qualquer as denúncias? É porque eu entrei de forma abusiva numa unidade pública, porque eu dei comida pra criança, porque eu denunciei um funcionário fantasma, porque eu mostrei que tal pessoa que precisava de atendimento estava sofrendo. São denúncias porque eu trabalhei. Se eu perder o mandato, saio de cabeça erguida. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Qual que são os seus planos aqui pra frente? O que você imagina? É uma grande pergunta que eu faço pra mim. Não sabe ainda. Não sei onde... Na verdade, não sei até onde permitirão eu ir. O fato de eu falar tantas coisas, denunciar tantas outras. A minha vida se tornou muito limitada. Olha como eu cheguei aqui na sua casa. E quantas pessoas? Seis, sete, por aí, né? Seis pessoas. Fora que estão lá fora. Cara, você acha que eu tenho... Sua vida é assim? Sim. Fora que você... Você não estava lá fora. Você acha que é confortável eu andar 24 horas com homens de fuzis? Claro que não. Em estado de tensão. Não sabendo quem vai atacar. Mesmo quando eu te mandei mensagem, você falou quem é que está falando? Quem passou o meu telefone? Você tem que ter essa desconfiança. É você mesmo que está falando? Sim. E o que me entristece são pessoas que não me conhecem e me julgam. Tem um pré-julgamento. Cara, eu não sou perfeito. Talvez você discorde totalmente das minhas ideias, dos meus princípios. Talvez você discorde do meu modo desoperante, da minha forma de falar, da minha forma de ver a vida. Mas se você conhecer meu coração, se você conhecer minhas intenções, se você perceber meus sonhos, você vai ver que... É mais um brasileiro tentando mudar algo que parece imutável. Eu não sou perfeito. Eu já errei muito na minha vida. Eu, a cada dia, tento melhorar um pouquinho mais. Mas tenha certeza, pessoas estão sendo salvas. Crianças estão sendo salvas. Esses filhas da puta, desses corruptos, de farda, de terno e gravata, da alta cúpula, pessoas poderosas, gente da caneta, eles estão se sentindo incomodados. E haverá um dia que eu vou conseguir derrubar mais gente poderosa. E essa vai ser a maior satisfação da minha vida. Vocês não acham que eles estão se sentindo mais confortáveis? Agora, teve uma onda de lava-jato e muita coisa que deixou os caras com medo. E agora parece que eles estão sendo novo. Em geral, no Brasil, sim. Em geral, no Brasil, sim. Acabaram com a lava-jato. É, agora parece que estão voltando tudo. Retroagiram diversos processos de figuras, personalidades importantes. Mas você falou que tem muita gente que não entende o seu jeito. As críticas são pelo seu jeito intempestivo? O que é? O que acontece é o seguinte. Não é normal você ver um jovem de 27 anos da polícia militar combatendo a polícia militar ou um político combatendo unidades de saúde. A maioria das críticas que eu vinha sofrendo hoje, a minha citação popular é muito grande. Anda comigo na rua que você vai ver. Hoje eu tentei andar aqui em São Paulo. Eu só vei meus stories e não consegui. Mas isso, cara... Isso é bom, cara. É um carinho, é um presente que Deus me deu que eu não sabia que conquistaria tão rápido. Mas... O fato de eu combater, vamos lá. Hoje eu combato médicos que negligenciam o atendimento durante o horário de trabalho. Fogem do serviço. Quem gosta de médico e não conhece o meu trabalho, eu acho que eu estou atacando os médicos. Mas eu acho que os médicos são heróis. Se ele não ver o meu trabalho, se ele não parar para analisar o meu trabalho, ele vai ficar naquele rótulo, naquele tópico farasal, naquela leitura de três segundos, achando que eu sou um monstro, sem me conhecer. Entendi. E o que o pessoal está falando aí no chat? Porque o chat estava dividido no começo, né? É, estava bem dividido. O pessoal está falando muito sobre a história do cachorro, do blusão. O delegado Bruno veio aqui e também faz várias ações dessas de resgate. Pessoal... Do blusão, como foi? Eu quero saber agora todas as pessoas que sinceramente acham que o blusão deveria estar com o cachorro. Por favor, mande agora aqui nos comentários. Mas vamos colocar a situação, porque já faz um tempo, né? Eu lembro bem do negócio, era uma coisa bem grave mesmo, né? De dando comida que não podia dar para o cachorro. O que mais? Qual era a situação que você encontrou lá? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer de forma oficial? Tá. Vamos ver o que a justiça quis dizer? Ah, tá. Vamos lá. Mas você não precisa dar um contexto antes ou dá para entender pelo... Ah, você é o seguinte. Eu estava na casa do meu advogado quando o delegado Bruno me ligou e falou Gabriel, veja esse vídeo aqui. Um compilado do YouTube blusão dando alimentos tóxicos para um cachorro de cinco meses. Filhotinho. Filhotinho. Cebola, Coca-Cola e outros ingredientes que para o cachorro são lesivos. E ele sabia disso? Sabia. As pessoas comentavam. E ele nem aí? Ele fazendo xingamentos, uma conduta totalmente inadequada a você lidar com um animal doméstico, ainda mais com um cachorro filhote. Bom, eu fui na casa dele, dialoguei, ele permitiu de eu entrar. Falei, irmão, aqui a curto prazo. Cara, deixa eu levar esse cachorro aqui para a veterinária. Levei. Veja o laudo. Aqui da profissional. Como o cachorro chegou? Aqui. Não sei se você vai conseguir ler. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui no resultado. Resultado. No último parágrafo. Resultado dos exames complementares e avaliação clínica do animal junto ao histórico descrito no ato da consulta sugerem quadro de intoxicação alimentar de caráter crônico, assim como a presença de processo anêmico em curso do quadro do animal, do filhote. Caramba, velho. Para quem não conhece disso, toma você veneno. Entra num quadro de saúde grave. agora pensa comigo. Uma pessoa que discorda de covardia deve te ajudar ou não. O que o blusão estava fazendo com aquele cachorrinho era covardia. O cachorro não pode se defender. O que o profissional falou aqui? É que ele falou com anemia, intoxicação alimentar crônica, se não me engano, e anemia. Esse cachorro iria morrer. Esse cachorro não tinha as vacinações adequadas que a gente não encontrou. Tinha uma ou outra, salvo engano, porque já tem um tempo. Esse cachorro estava anêmico. Esse cachorro estava com intoxicação alimentar. o quadro dele era de piora. Levei para minha casa após a polícia civil, a autoridade policial falar esse tal de blusão não pode permanecer com o cachorro. E eu falei, polícia civil, vai destinar para onde? Não tem local. Falei, leva para minha casa porque esse cachorro não vai morrer. Ele judicializou o caso. Sabe o que a justiça falou? O que ele fez? Ele processou? Me processou. a mulher dele me processou. Alegando o que? Vamos ver o que a justiça falou? Ele falou que eu roubei o cachorro. Olha o que a justiça falou. Eu estou falando isso pelo seguinte, já te falei em amarelo aqui, despacho. Dois, considerando conforme documentação acostada que o animal encontra-se no momento com depósito autorizado em favor do réu por suposto indícios de maus tratos não vislumbram a presença de pressupostos. Notadamente a urgência a ensejar a apreciação do pleito antecipado sem que estejam preenchidos os requisitos prévios de admissibilidade de inicial. É complicado esse negócio. Sim, deixa eu explicar o seguinte. O que quer dizer isso? É o seguinte, a mulher dele entrou na justiça alegando que ela era a dona do cachorro e após a gente provar com a polícia civil e laudo de profissionais que o cachorro estava numa fase crítica e poderia morrer, a justiça negou eliminar. Ele continua comigo. Hoje, o Fred é um cachorro feliz, bem alimentado, com a vida mudada. Tem foto dele aí depois para mostrar para a gente? Tem, com certeza. Pô, legal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Leni sabe, o Blusão entrou em contato com a gente e ele queria fazer um debate com o Gabriel. Aí eu perguntei para o Gabriel, você falou o quê? Desculpa, Blusão, quer debater? Debata com pessoas do seu nível, tá bom? Me dá aqui. Achou? Olha como o cachorro está hoje. O cachorro quer morrer. Olha, que bonitinho. dá para ver aqui, Leni? Olha. Chega mais perto aqui. Cachorro lindo, velho. É o Fred? Sabe como que ele estava? Quando eu peguei? Olha aqui. Ele está com quanto tempo agora? Um aninho, dois anos, alguma coisa assim? Deixa eu mostrar aqui. Deu para ver, né, Leni? Deu, deu, deu. Olha como ele estava. Aí. Antes e depois. Nitidamente anêmico. Isso daqui. Isso é reportagem. Nitidamente enfraquecido. Caramba. Você daria veneno para o seu filho? Não, claro que não. Porque então eu vou aceitar dar alimentos que comprovadamente causam a morte de um animal. E a justificativa dele era o que em relação a isso? Porque ele mandou um... Ele admitiu. Para a Polícia Civil, sim. Admitiu. Ele sabia que estava dando um alimento... Ele admitiu que dava alimentos que causam indotificação. E por que ele fez isso? Ele falou. Tem que perguntar a ele. Ele mandou um vídeo aqui. Posso tocar o vídeo para você? Pode, dá vontade. Quando ele soube que você vinha aqui eu não assisti o vídeo inteiro. Você assistiu, Leni? Eu assisti, assisti. Posso colocar? Tem palavrão, alguma coisa? Não, pode colocar. Vai cair o cara. Tá bom. E aí, Gabriel? Eu sou o Monteiro, beleza? Parada seguinte, meu irmão. Tá ligado que a nossa audiência vai ser agora em março. Porque a justiça demora, né? Mas vai. E a juíza botou lá. Ela quer saber com qual autoridade você foi lá e roubou o meu cachorro. Dá um pausinho rapidinho. Roubou o cachorro da minha ex-namorada. Peraí, peraí. Você viu a decisão da justiça falando que a Polícia Civil acautelou o cachorro comigo? Sim. Como que eu roubei? Algo que a polícia deixou comigo e a justiça acatou. Entendi. Que é cumpridor das leis. Você cometeu um crime, né? Tá ligado nisso. A juíza já reconheceu isso. E a própria juíza quer saber também, né? Qual é a prova física, real, comprovada? Tá lá no processo. De que eu cometi maus tratos contra o animal. Por exemplo, que aquele exame que você mostrou é autêntico e verdadeiro. não forjado como um fragante a tal invasão que você fez na minha casa. Que apareceu os vídeos lá com uma ração cheia d'água e de comida. E você falou que tava passando fome e sede, mas apareceu a ração lá, né? De água cheia e a ração de comida cheia no vídeo lá invadir, sendo que tu não invadiu nada. Perguntinha. Tu não me desafiou no FRO? Hein, Gabriel Monteiro? No FRO podcast tu não encheu a boca me desafiando pra cair na porrada contigo no tatame? Falar mal de mim é fácil, né? O ladrão de cachorro, né? Você é ladrão de cachorro. Isso aí não tem nem como negar. Tu é ladrão de cachorro. Falar mal de mim é fácil, né? Você falou quero ver cair na porrada comigo. Prepara o tatame, prepara o juiz e vamos pra porrada, Gabriel. Eu aceito o teu desafio. Tô aqui metendo minha cara aceitando o desafio que tu me propôs. E tu? Vai amarelar, Gabriel? Tu aceita o teu próprio desafio que você me propôs de cair na porrada com o brusão no tatame, né? Falar de mim é fácil. Quero ver cair na porrada. Arma aí, ringue. Arma aí, vilela. Arma aí, inteligência limitada. Primeiro ringue de YouTube. Eu contra o Gabriel Monteiro. Eu aceito. Foi o próprio Gabriel Monteiro que deu a ideia no flow. Propôs. Temos várias coisas aqui. Primeiro, ele falou lá... Eu nem entendi se a ração e a água tava cheia. O que é isso que ele tá falando aí? A realidade é que o animal estava em processo já de estado grave para gravíssimo com intoxicação alimentar e anemia. Essa é a verdade. Isso é o que o profissional relatou nos autos pra polícia e pra justiça. Essa é a realidade. Não se discute com o que... Tem laudo. Ele tá falando. Tem um laudo. Ah, mas eu não entendi. Ele falou... Tava com água, a ração... Não, entendi. A outra coisa é... Uma coisa que eu fiquei assustado aqui. Caí na porrada com o blusão. Hein? É, vai ser. Levar uma mordida daquela, você viu? É. Com certeza um tétano rola. Mas... Hã? Um tétano rola. Eu não sei, cara. Porque ele falou de debate. Eu não sabia que ele queria sair na porrada também. Não, você falou que sairia. Mas... Sim, no flow, salve engano, tava tão puto com a história, cara. Eu tava revoltado. Porque... O procedimento todo para resgatar a saúde do Fred foi... Foi tenebroso. O Fred... Que intenso. Não dormia à noite. Tava com... É... Não sei tecnicamente o nome. Parecido com uma tosse, com vômito. Ele passou durante diversos dias. E eu não conseguia dormir direito. Eu achava que ele iria morrer. Não conseguia delegar isso para a minha equipe. Deixava com... Ah, deixa com a minha equipe. Eu vou dormir. E não. Ele ficava comigo no meu quarto. Hoje ele tem hoje... Na minha casa tem a área dele bonitinha porque tá recuperado. Então eu tava revoltado. Aí eu falei algumas coisas sobre o blusão num podcast. Eu acho que foi no flow. Mas tudo bem. O lance do debate que ele pediu... Eu acho que, porra, de sair na porrada, claro que é brincadeira. Devia estar puto e tal. Não iria chegar tanto, né? Mas debate não tem o que debater pelo que você tá falando. Tem os fatos, né? Blusão, deixa eu te explicar. Encerra isso com ele aí. Eu vou debater o que contigo? A justiça já negou sua liminar. Você vai ter essa oportunidade de provar que não estava maltratando um animal na justiça. Prove. Não tem o que fazer. Por mim, você nunca mais vai ver esse cachorro. Mas se houver uma injustiça, infelizmente será mais uma de tantas que ocorrem no Brasil. Tá certo. O que o pessoal tá comentando aí? Bom, tem mais umas polêmicas aqui que o pessoal tá perguntando também. Mas se ele o quê? Mas se ele quiser sair na porrada, cara, olha... Eu vi o tamanho do braço aqui do Gabriel. Eu vou te pedir um conflito, Rogério. Só uma coisa. Só uma coisa, Gabriel. Eu vi o tamanho do seu braço e eu não sei pelas imagens que eu vejo do blusão não me parece uma pessoa que saiba lutar alguma coisa. Rogério, sinceramente... Eu não sei, eu posso estar enganado. Rogério, sinceramente... Cara, saio na porrada com ele. Posso sair... Acho que era... Qual vai ser o resultado disso? O que você vai ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Se ele se comprometer, então, a passar três meses numa ONG, se ele fizer um contrato, após a luta comigo, passar três meses sendo voluntário de uma ONG de animais vítimas de maus tratos, eu aceito o desafio. Ou melhor, eu falo isso pra ele, eu topo e a gente marca. Fechou, então. Gostei. Aí tem, pelo menos, um propósito. Um contrato, faz um contrato. Ele vai ter que, durante três meses, dar assistência a animais vítimas de maus tratos, alguma ONG que a gente vai selecionar, que a gente saiba que existe seriedade, eu faço. Aí existe um ganho. Você é na porrada com ele, cara, ele, desculpa, ele é... Ele é tudo aquilo que eu acho que é errado. Representa as coisas ruins. Eu tinha raiva no começo dele, hoje eu sinto pena. Entendeu? Sinto pena porque, honestamente, eu acho que falta Deus ali. Você, jovem, que, às vezes, fica na emoção, eu fui ver, sério, eu nunca tinha visto o trabalho dele antes. Eu não conhecia ele antes desse caso. Mas, você que tem uma religião, tô falando de religião e não de A ou B, você que tem Deus no coração, você vê a live dele, você consegue analisar que falta Deus ali. É um cara pesado, é um cara que se autoesculacha, é um cara que passa por diversas situações ruins com ele próprio, faz diversos, tem diversas atitudes que não são nobres, não sei quem ele ajuda, não sei qual o propósito de vida dele, eu não acho que ele seja um ser humano livre, acho que ele tá preso em alguma coisa. Você acha que tem alguma coisa espiritual lá também? Não só espiritual, mas também de ele deveria mudar um pouco a vida dele. Blusão, você é feliz, cara? Arrebentar tua cara vai te ajudar em quê? Você já é todo arrebentado. Talvez até melhore, mas meu propósito hoje eu tô muito diferente, eu quero ajudar, mas se você quer isso a qualquer custo, que tem um propósito, que tem um propósito, mas essa visibilidade que você quer ganhar, eu acredito que você poderia tá em hype fazendo outras coisas, cara, vai fazer uma ação social, porra, vai prender um bandido, você pode, qualquer um do povo pode, mas se você quer isso a qualquer custa, que Deus venha te perdoar, cara, das atitudes que você teve. E, pô, ele tava namorando o tempo desse, uma mina gatinha, não sei se você viu os vídeos dele. Eu vi um vídeo, era uns vídeos bem picantes, assim, inclusive. Ouvi dizer aí, não sei se eu vou colocar o Gabriel em maus lençóis, hein, em barba, hein, que andou curtindo foto do Gabriel, a mina do do blusão. Procede isso ou não? O quê? Curtiram suas fotos, a namorada do blusão? Ela é livre pra curtir minhas fotos, eu sou livre pra curtir as fotos dela. Cara é ligeiro, né? Cara é ligeiro, hein? Cara é ligeiro. Se é consensual, vamos lá, o que mais? Gabriel, o pessoal tá perguntando aqui sobre uma acusação de agressão, após você ter publicado um vídeo nas redes sociais que mostra você dando um soco em um estudante. Nossa. Isso foi em 2019. Não, o que ocorreu foi o seguinte, o rapaz me parou, quis fazer uma live a qualquer, custa comigo. Lá no Rio aqui? No Rio. Falei, cara, beleza, vamos fazer a live. E ele tinha diversos amigos atrás, uns 20, 30, não lembro ao todo. E comecei a ser muito de respeitoso. Uma coisa que eu prezo, gente, é o seguinte, cara, Facebook, no horário que era, era o quê? 16 horas, 17 horas, tinha muita criança, me vendo, adolescente, eu tenho um público muito infantil, ele começou a me xingar, a ser de respeitoso, falar cuspindo na minha cara, me ameaçar, falar palavras indigestas. E eu tento respeitar o meu público. O cara queria te sacanear, simplesmente. É, eu, diversos momentos, eu pedi, cara, por favor, para, não, beleza, eu abaixei a cabeça, eu para, para, vamos deixar disso, não, não, tranquilo, ele me xingando, me xingando, me peitando, me peitando, mas teve uma hora que os amigos dele, que estavam chegando, um bonde de caras, isso foi bem no começo da minha história, estavam chegando perto, ele tentou me dar um soco, infelizmente, ou felizmente, eu tive que utilizar da legítima defesa, soquei a cara dele, saí do local, e ele, tentaram mover uma ação contra mim, e a ação foi natimorta, porque foi provado que nada de errado eu fiz. me orgulho de ter dado um soco na cara de uma bacca, gostaria que fosse de outra forma, mas se for preciso me defender, assim será feito. Cara, eu não me acho, eu não sou lutador, não sou porrador, eu sou um sonhador, essas coisas não ajudam nada, tipo assim, ganhou seguidor pra caramba, virou hype, mas e aí, qual criança foi ajudada, qual hospital foi ajudado? Quando que você começa a pensar nesse lance, putz, vou filmar as paradas, vou abrir canal, quando que você começou a fazer isso? Foi 2018, final de 2018. Você achou que era uma necessidade mesmo, por causa desse perigo, qual foi a sua ideia? Já tinha gente que tava abrindo, já? Eu vi muita coisa na polícia militar e estava insatisfeito e queria aprovar pra sociedade algumas coisas que eram públicas e notórias, contudo, ninguém falava de forma aberta. Entendi. E aí, você abriu? Que ano foi o canal? 2018, dezembro, dezembro de 2018, sendo que eu comecei a trabalhar bem. Mas você começou com o vídeo, que tipo de vídeo no começo? Questionamentos a políticos, a militantes políticos. Hoje, eu não faço muito questionamento a inquadrinantes políticos porque, militantes políticos em manifestação porque, eu quero saber, cara. Hoje, eu não tô querendo saber disso, hoje eu tô querendo salvar as pessoas. Mas o teu canal, você vai fazer o que com ele? Você tem ideia do que tipo de linha que você vai seguir? Eu sigo a linha de fiscalização, de ação social. Hoje, eu publiquei o vídeo da Moara, da Moara, uma menina que foi abandonada pelo pai. O pai preferiu a bebida a ela e ela trabalha de oito da manhã a dez da noite, uma menina de dez anos, nove anos. E o sonho dela é se formar, sendo que ela não tem dinheiro pra comprar o material escolar dela. Eu comprei todo o material escolar dela, contudo, eu sei que isso não vai ter um impacto tão significante na vida dela conforme eu gostaria. Então, eu já montei a campanha social dela, que já está arrecadando dinheiro. Ano passado, nós conseguimos faturar milhões de reais para crianças, pessoas em vulnerabilidade, carentes. Eu não quero ficar discutindo política, brigando por causa de pessoa A, pessoa B, teórico do século XIX. Cara, eu quero tentar ajudar quem está sofrendo hoje. Essa é a mudança que o Gabriel Monteiro teve. O que? Era a campanha dela. Ah, a campanha dela? Só hoje já deu 8 mil. Só hoje? A gente publicou em algumas horas, né? Algumas horas? É. Como que faz para o pessoal ajudar? É só ver lá no Gabriel Monteiro o meu último vídeo. No YouTube. No YouTube ou no Instagram também? No Instagram. Não, a gente só publicou no YouTube. Ah, só no YouTube? Depois, amanhã, eu publico no Facebook, Instagram, TikTok, publico em tudo para ajudar a campanha. 8 mil e 400 são arrecadados. Mas aí, isso daí, com certeza vai estourar porque a gente vai publicar. a gente vai... Quanto tempo geralmente demora? 20 dias? Trinta dias. Dois meses? Dois meses. Ah, a meta é 50 mil. A nossa meta é arrecadar 50 mil para ela. Cara, essas coisas são muito legais. Para ela conseguir estudar o ano todo de forma tranquila e não precisar ficar na rua. É muito pouco, mas já é uma... um final que há esperança para ela. E quando que você decidiu entrar na política? E por quê? É, quando eu vi que o Nego ia me matar na polícia. Mas aí, você falou com seus pais? Porque teve aquela primeira conversa que você falou com eles quando você queria ser policial e eles falaram, não, e político? Aí também teve a mesma rejeição do seu pai e da sua mãe? Como foi? Foi ocorrendo. Foi natural. É? É. Eu, no último dia, eu falei, publiquei a... Sou candidato. Mas já tinha partido e tal? Era só uma ideia? PSD, meu partido hoje, eu não sei nem onde é o diretório do meu partido direito. Fui lá só assinar e depois fui lá, sei lá, pegar um documento. Eu sou um cara que não sou muito ligado a partido. O prefeito da minha cidade, esse cara que estou criticando, é meu presidente do meu partido. E aí? Como que é a relação? Eu sou independente. Ele é meu presidente, eu critico ele. E não tem nenhum tipo de... Ah, ele pode falar que infidelidades partidárias e expulsar e eu perder o mandato. Mas tudo perde o mandato, se for para perder o mandato que faça a coisa certa. Se for para ser igual dos mesmos que eu continue no YouTube fazendo vídeo, sei lá, de videogame. Entendi. Sem querer menosprezar quem é gameplay, que eu acho super maneiro. Não, claro que não. Fala aí, Lenin, que o pessoal está comentando aí no chat. Aqui o pessoal estava pedindo para ele falar sobre o projeto que ele tem, o Change My Mind, que eram vídeos do YouTube. Ah, que você colocava uma... Que colocava uma mesa na rua. Ah, eu lembro disso, sobre feminismo, sobre assuntos... Então, eu me afastei muito de debates ideológicos que geravam uma polarização... E não te ajudava nas causas muito, era isso? E não me ajudava tanto nas causas, porque, tipo assim, cara, isso dá milhões de views. Com certeza. Vê o CMMA, quantos views dá? Porra, dá cinco, dá quatro, dá três. Perfeito, é legal, é bacana, você está demonstrando suas ideias. Então, tudo... Volto na tecla. E o morador de favela que está fodido. O que ele ganha com isso? O que ele ganha com isso? Cara, é bonito pra caramba, é legal pra caramba. Ficar debatendo aqui e tal, coisa e tal, maneiro. Mas, cara, beleza. Qual a efetividade para o cara que está fodido no hospital, para o cara que está se corrompendo no batalhão, para um cara que é político e está com um funcionário fantasma, para a milícia que está se expandindo. Falei, ah, gente, cara, para isso já tem um monte. Já mudou o foco. Deixa eu trocar um pouco de foco. Mas era sobre isso, era sobre feminismo, sobre assuntos polêmicos. Era, debate. Hoje eu mudei. Aborto e tal. Hoje eu tento diminuir os impactos da criminalidade no Rio de Janeiro e dar uma esperança para quem acha que não tem mais jeito. Como que está o índice de criminalidade? Deu uma melhorada ou é só... A pandemia diminuiu, né? Porque a efetividade da polícia via STF diminuiu muito, porque abaixou... A pandemia diminuiu. É, porque é o seguinte, hoje as organizações criminosas em geral no Rio de Janeiro estão deixando o mato crescer. Estão se enriquecendo de armas, munições, dinheiro, com menos confronto com a polícia, porque a polícia não está podendo entrar nas comunidades cariocas por causa da decisão da STF. Com isso, né, já foi utilizada essa política do Leonel Brizola, o Comando Vermelho só é Comando Vermelho por causa disso. Hoje nós temos um crescimento absurdo das milícias, porque a polícia não pode combater da maneira que deveria as milícias, via decisão judicial. Decisão judicial você não discute, né? Você cumpre. Tenta recorrer. Mas nós estamos muito... Mas isso impacta em menos crime por causa disso? Está uma pacificação que é ilusória, é isso? Ó, pensa o seguinte, na vaquinha. a vaquinha está engordando, 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 engordando. Agora pensa no clima. Está engordando, está engordando, está engordando, está engordando. Não tem ninguém lá para combater direito. Está engordando, está engordando. Vai chegar uma hora que o Estado não vai ser mais Estado. Que já não é, né? Já não é. No Rio de Janeiro. Caramba. Consigo no banheiro? Consegue. Vai lá, vai lá, vai lá. Enquanto isso, a gente vai lendo o superchat. Vai lá, Gabriel. Eu queria aproveitar, Vila, lá, para fazer um superchat de ontem. Posso falar também das camisetas aqui que eu não falei ainda. Olha aqui. A gente está com uma linda coleção de camiseta e moletom. Não destrói aí, não, Gabriel. Está bravo. Aqui, as camisetas do Inteligência Limitada. Está normal ou está ponta cabeça? Não, está normal. Olha esse moletom. Essa é maneira, hein, Vila? Essa é maneira demais. Esse eu queria, viu? Daqui é sua, então. Olha só. É mentira. Eu te jogo e depois você devolve, né? Ai, é meu. Então, a gente tem várias estampas aí, né? Está tudo na descrição para você que está ouvindo. Ou está aqui no YouTube e tem os modelinhos e vai direto lá para a loja. Exatamente. Ah, lembrando que semana que vem vai rolar várias promoções nas camisetas. O Arthur da loja me deu um toque hoje. Ah, então avisa para nós. Semana que vem, então fica esperto que vai ter promoção para membros e para todo mundo aí, né? Tipo, compra dois, leva três, umas coisas assim. Exatamente. E esse sábado vou estar agora em Curitiba, no Curitiba Comedy, fazendo o meu show. Estou voltando, voltando, cara. Depois de meses parados, estou voltando agora por causa da pandemia. Meu primeiro show de volta lá em Curitiba, o lugar que eu gosto para caramba, Curitiba Comedy Club. Vai ter o podcast, né? No final e o meu show de comédia. O show de comédia. Então você pode participar do meu podcast. Você coloca o linkzinho aí, eu te mando, você coloca na descrição? Coloco, com certeza. E aí fala, você ia passar de recado. É que ontem, ontem... Se o Gabriel for fazer um cocôzinho, vai demorar mais. Vai demorar mais um pouquinho. Ontem, o senhor Marqueto mandou um superchat para a gente. Só que ele mandou depois que acabou a live. Exatamente. Vamos dar uma força para ele, né? Hoje a gente vai, eu vou ler o superchat para fazer justiça, né? É, claro, claro. Ele falou assim, divulga meu canal, Vilela. Estou construindo a armadura do homem de ferro na vida real. Com o direito a motores de foguetes de verdade para voar e músculos hidráulicos para a superforça como no filme. Dá essa força aí. Sou seu fã. Cara, será que é a impressora 3D que ele está construindo? Cara, eu fiquei curioso. Como que o pessoal acha ele? Então, é o senhor Marquito. Depois, senhor Marquito, manda aí no chat hoje o link. Acho que ele mandou aqui para mim. Vai lendo mais coisas que eu vou achar aqui, ó. Tem também, ó. Teve um... O Alemão Rei mandou um superchat hoje. Ô, Alemão, isso aí sobre o blusão... O blusão está me ligando aqui direto, cara. É mesmo? É. Caramba. Porque o Alemão Rei mandou um superchat para nós e falou assim, ó, Gabriel, o blusão te chamou para uma luta. Isso a gente já falou. Já mostrou o vídeo e tal. Aqui, ó, blusão. Eu estou lendo por conta do superchat que ele mandou. Fala, blusão. Eu estou no meio do podcast, cara. Eu aceito o termo dele, mano. Eu aceito. Ele não topou? Eu aceito. Você aceita o termo de trabalhar. Eu aceito o serviço voluntário três meses na ONG. Pode falar que eu aceito. Tá bom. Só marcar. Tá bom. E vou derrubar ele. Vou nocatear ele. Tem certeza. Blusão. Olha o tamanho do braço do cara. Mano, o cara roubou o meu cachorro, mano. Ó, a gente está no meio do podcast. Eu pentei ele e ele não fez nada. Esse cara é frouxe. Tá bom. Eu aceito. Tá bom. Ele aceitou, então, Gabriel. A gente se fala depois, então. Tá bom. Abraço, blusão. Pode falar que eu aceito. Tá, ele não. Não, tá ao vivo. Tamo ao vivo, blusão. Ele tá ouvindo aqui. Eu aceito os termos dele. Eu vou fazer três meses de serviço do voluntário só pra arrebentar esse ladrão de cachorro na porrada. E vou ganhar. Vou ganhar esse ladrão de cachorro. É foda roubar cachorro. É pica mesmo. Eu tinha a porrada nele. Gabriel, é aquele. Vou te enfiar a porrada no tatuário. Vou te nocatear, Gabriel. Vou te nocatear. Nunca mais vou roubar meus cachorros. Nunca mais. Qual golpe você vai aplicar? Ué, paga pra ver. Vai, vai ler lá? Paga pra ver. Ué. Fala do gol. Fala do gol. Eu faço três vezes serviço voluntário. Vai. Engraçado. Quando tu roubou o cachorro da menininha que tu falou que seria um pai do cachorro, tu jogou os cachorros no abrigo. E a lata tu não quer não, né? Hã? As fichas não foi muito terra. Hã? Vamos focar na luta, blusão. Foca na luta. O que você tá falando? Eu tenho medo que você não. Por que que tu não me peitou lá no portão quando eu cruzei o espaço e pus gente aqui tudo pro teu lado? Mostra a filmagem aí da abordagem. Mostra a filmagem da abordagem que você gravou quando eu fui até você no portão. Isso aí você não mostrou, né? Filho, você tomou seu remédio hoje? Você tomou seu remédio hoje? Seu blusão. Eu vou te derrubar. Pode falar o que você quiser. Meu pai não vai curar. Eu vou te ganhar. Aceito. Seu blusão, calma, cara. Você tá, olha só. Respira. Respira. Calma. Mas desligou, não? Vamos lá, não. Seu blusão, é o seguinte. Você tá muito nervoso. Vamos com calma. A gente vai fazer... Calma. Tá emocionado? Tá emocionado? Seu blusão, seu blusão, dá um minuto. Na luta você vai ficar falando também? Dá um minuto. Seu blusão, calma, seu blusão. Dá um minuto. Vossa Excelência, dá um minuto para outra parte. O contraditório. Primeira coisa, respira. Fica tranquilo, porque numa luta a gente tem que respirar. É o seguinte. Bora fazer esse desafio. Vamos assinar o contrato. Mas olha só, eu não vou pagar o plano médico porque eu vou te estourar na porrada. Eu não vou pagar o seu plano médico, tá? E olha, se você depender do hospital público, você tá fudido, hein? Se você depender... Calma, deixa eu falar. Rapaz, deixa eu... Guerreiro... Calma aí, guerreiro. Ele não para não, né? Calma, guerreiro. Olha só. Eu não vou pagar o seu plano médico e eu não vou... Aí eu não posso negar, né? Se você precisar que eu fiscalize o hospital que você irá, tudo bem. Eu vou lá pedir para os médicos ao hospital particular. Ah, você não tinha dinheiro para pagar advogado, mas tem dinheiro para pagar o hospital particular porque você estava acarretando, então, mais demanda para a defensoria pública, guerreiro. Então, porque você... Você fala na internet que não tem dinheiro e tava indo para a defensoria pública. Por que você tem dinheiro, então, para pagar plano médico que é caro para caramba? Mais uma vez... Ele aceitou, ele aceitou. Meu Deus do céu. Você quer que eu escreva, meu filho? Você quer que eu escreva? ele aceitou, Blusão. Caramba. A gente tem que continuar o podcast aqui, Blusão. Fala logo que aceita. De novo? Fala, aceito, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu aceito. Fechado. Então fechou. Vai pagar meu uísque depois? Vai pagar meu uísque depois? Marca. Vai marcar... Vai? Marcaremos, marcaremos. Vai pagar meu uísque depois? Depois de Whindersson e Popó? Nada. Vou te pagar o Lula. Ah, nada. Essa não é esse leão todo, não. É a luta do ano. Você não é esse leão todo, não. Pô, você vê, né? O Whindersson... Calma, guerreiro. Tá gritando demais, cara. Seus vizinhos... Como... Você peitou... Quando foi isso? Você colou seu queixo onde, meu filho? Você colou seu queixo foi no teu amigo. Não foi em mim, não. Eu, hein? Blusão, só pra terminar aqui. Só pra terminar. Calma, Blusão. Deixa eu só degustar aqui com Jack Dennis. Fale. Você é ladrão. Você é ladrão de cachorro. Eu não gosto de você. Eu não vou com a tua cara. Você me rogou. Por tua causa, eu perdi minha mulher. Perdeu tua mulher por causa de mim? Peraí, peraí. Peraí. Essa é a história aí, Gabriel. Gabriel! Eu tô vendo que não é cachorro, não. Cara, o lance foi a... Ele perdeu a mulher por causa da sua causa. Não foi só o cachorro que eu tomei. Mas, calma. Calma, Blusão. Calma. Calma, Blusão. Não tinha um cachorro de mulher. Agora eu entendi. Não foi só o cachorro. Você sabe. Mas eu não tô falando da tua mulher. Da tua ex-mulher. Por favor, não vamos... Olha só. Rapidinho. Gente, não vamos colocar uma parte que não está aqui em debate. É, não tá se lembrando. Eu acho que não é justo eu falar sobre a sua ex que te deixou... Deixa ela ser feliz. Ela já se livrou aí dessa caverna. Então, pelo amor de Deus, não vamos colocar uma mulher que não tem aqui a voz pra se defender. Tá? Então, vamos finalizar aqui. Eu vou pegar o cachorro de volta, tá? Às vezes eu vou me dar o cachorro de volta. Relaxa. Você vai pedir o cachorro agora. Você tá ferrado. Vamos finalizar, então, Gabriel? Finaliza aí. Finaliza aí, senão o blusão vai... Não, mas a data a gente marca depois. Meu filho, eu trabalho. Não sou igual você, não, cara. Tem que ver na agenda. Quer marcar agora. Eu acho que eu quis ver a data amanhã. Calma, meu filho. A gente marca, a gente marca. Ele é ansioso assim mesmo? É, ansioso. Ele já veio aqui, já. Não, não veio, não veio. Não veio, não veio. Ó, a gente... Ô, blusão, a gente vai ter que desligar agora porque eu tô ao vivo aqui, mas eu me comprometo a fazer a ponte de você e o Gabriel aí. Ô, blusão, você tá vacinado, né? Tá vacinado, né, filho? Tá vacinado, filho? Relaxa, relaxa. Que ladrão não pega doença, não. Valeu, ladrão de cachorro. Ladrão não pega doença? Como que ladrão não pega doença? Já viu as penitenciárias brasileiras? Tá. Ah, blusão, não, blusão. Pode, pode. Posso finalizar, então? Posso finalizar. Blusão, blusão, calma aí, rapidinho, com todo o respeito. Deixa eu finalizar aqui. Tá. Só finalizar aqui, ó. Fazer aqui, ó. Rapidinho, blusão. Então, blusão, a gente vai marcar aí. O Gabriel só não sabe a data agora, mas a gente marca aí, né? A gente faz essa ponte aí. Faz a ponte. Eu, eu acho. Eu, se eu fosse o blusão, eu não marcaria. Exatamente. Eu marcaria um debate... Vou fazer até um bolão, hein? Não, não, blusão, não. Não, blusão. Aqui você virou rock boboa. Tu é quem? O popó. Cara, enquanto o Whindersson luta com o popó, eu luto com o blusão. Que fase nós chegamos. E vai perder, falou. Olha só, perder, perder é uma consequência da vida. Agora, perder pra você seria a derrota duplicada. Tá. Vamos encerrar, vamos encerrar, então. Vamos lá. Blusão, olha. Eu vou devolver tua mulher? Como assim eu vou devolver tua mulher? Ah, como aí, blusão. Peraí, peraí, peraí. Comedor de casada, não. Eu vou devolver tua mulher? Como aí, blusão? Como aí? Desculpa. Como aí, pô? Virou outra coisa. Virou outra coisa. Ele vai entrar na justiça contra mim pra eu devolver a mulher dele? Eu achei que era o cachorro e no final... Pô, o seu polícia, o que que tu acha disso? O cara liga pra cá, mandando eu devolver a mulher dele. Quer falar no microfone? Fala aqui. Vem cá, por favor. Vem cá, vem cá. Fala no microfone. O que que você acha? Depoimento. Barba, barba, barba. Alguém, alguém... Alguém? Como que eu vou devolver a mulher dele, cara? Por favor, lá no microfone, no microfone. No microfone. Lá no microfone, no microfone. Vai lá, vai lá. Olha, meu irmão, como que eu vou devolver? Como que devolve? Como que é o esquema? Rapaz, será que é por causa do cachorro? Não, não. Você viu que o problema que pegou foi a mulher aí. Então, se ele conseguir o cachorro levar outra, será? Ah, será que é isso? Não sei, ué. Não sei. De qualquer forma, ele estava querendo uma data, não dá para a gente marcar uma data. É um evento, né, cara? É um evento. Então, depois o Gabriel e o Blusão, eu acho que essa luta não vai acontecer. Rapaz, eu quero ser o juiz dessa luta. Eu quero estar na primeira fileira, cara. Mas eu acho que é... Sei lá, acho que não vai dar certo daí. O problema dele é a questão da mulher dele. Então, mas conta essa história. A mulher é livre. Mas você parou por sua causa? Não sei. Ciúmes, que ela estava curtindo suas fotos? Vai ver que foi isso, eu não sei. Quem está ligando aí? Quem? Quem? Mulher do Blusão. Ai, cara. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui. Está aqui. Não, não. Não. Está aqui. Caiu, caiu. Não, não, não. Não, 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 não. Aí não, qual foi? Estava escrito mulher do Blusão, cara. Porra. No celular do cara, velho. Me quer dar assessoria. Calma aí. Agora ficou. Agora, Gabriel, agora não tem defesa. Eu, Gabriel Monteiro, não tenho nada a ver com isso. Eu. Coisa dele. Você leu lá? Eu li. Mulher do Blusão. Eu li. Eu li. Ligando para cá. Eu li também. Porra, não tem nada a ver com isso, cara. Falando sério, gente. Meu Deus, cara. Eu estou falando dentro do momento. Está virando caso de família o negócio, cara. Gente, olha só. Olha lá. Volta aí. Volta aí. Não, volta aí. Para. Não, não, não. Volta aí. Olha só. A outra. Não, não. Volta aí, cara. Volta. 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 Não, porque a outra parte, gente, é o seguinte. Se a outra parte estivesse aqui para se defender. Ela está ligando. Para falar. Pô, meu irmão, não, carão. Olha só. Eu não vejo como algo bom expor a mulher. Não acho legal. Deixa a parada. É eu e ele. Não quero, tipo assim, ganhar hype em causa de mulher de ninguém. Mas se a mulher do Blusão quiser falar, então não coloca no ar. Não, se ela quiser ligar para você para o programa. Ah, mas ela não tem como meu telefone. Ela tem o seu telefone. Se ela ligar de novo e o Gabriel topar, a gente coloca no ar. Vamos lá. Vamos para outro assunto. Que loucura, meu irmão. Que loucura, velho. Está louco. Não, ele falou que vai te arrebentar, velho. E ele falou que ficou queixo com queixo com você no portão. Mas não é queixo com queixo, rapaz. Que história é essa? Aí abaixaria demais. Vamos lá, vamos lá. Leni. Apostas, apostas. Ah, eu vou... Luta franca. Luta franca entre o Gabriel e o Blusão. Calma, deixa eu só responder uma parada. Eu ouvi muitos comentários aqui perguntando, Gabriel Monteiro, o rachador tem que ir para a cadeia? É óbvio, porra. Vocês acham que eu vou responder que não? Porque o pessoal acha que você vai passar pano para esse negócio. O rachador tem que se fuder, porra. E acabou. Mas você falou alguma coisa? Esse porra e acabou é de verdade. Mas você acha que... O pessoal achava que você passaria pano para isso? Não sei, acho que vocês estão perguntando aqui. Ah, tá. Errei, hein? Então, rachador tem que ir para a cadeia. E Blusão e... E, Gabriel, você colocaria... Você tem 50 reais para colocar? Tem que bater a pia, cara. Coloca em quem? Eu jogaria no Gabriel. No Gabriel. No Gabriel total. O Paralama, e você? Gabriel. Gabriel. O pessoal daqui, acho que também, né? A mulher do Blusão. Não, não. Deixa para lá. Vamos para outro assunto. Cara, isso daí... Caramba, ele aproveitou. Ele foi para o banheiro e ligou para cá. Exatamente. Vamos lá. O Gabriel, tem um... Tem mais alguma coisa para perder para mim? Ele já perdeu o cachorro. Tem mais alguma coisa? Você sabe, né? É, não sei. Depois eu vou saber, então. Vamos lá. Talvez os dentes, né? O resto dos dentes. Não tem, também não tem. Não tem, cara. Não tem. Ele falou se estava vacinado ou não. Ele não falou, né? Se estava vacinado. É. Tem aí... Hatchbull? Tinha. Já começou a baixaria? É, vamos lá. É, é o seguinte, Gabriel. O pessoal comentou aqui. Eu acho que são duas perguntas que a gente pode fazer numa só, né? Eles estão falando aqui sobre se você foi expulso da polícia militar ou se você saiu em decorrência de que você se afiliou... Licenciado por causa do meu cargo. Se eu fosse expulso... Você não pode... Se eu fosse expulso, deixa eu falar a diferença. Eu expulso da polícia militar ficaria inelegível, possivelmente ia ter diversos problemas para ter porte de armas e não conseguiria ter minha vida como eu tenho hoje. Eu fui licenciado para o cargo de político, porque o militar, segundo o artigo 14 da Constituição Federal, não pode acumular dois cargos. Entendi. O político e o cargo de militar. Entendi. Entendeu? O pessoal está falando aqui também que você foi eleito com um total, a maioria de votos, assim, 60 mil, 326 votos. Foi isso? 60 mil, 326. Foi o maior? Foi um dos maiores. Foi uma das campanhas mais baratas, né? Eu não conheço outra campanha mais barata. Pode ter ocorrido, não vou afirmar aqui, mas pode ter ocorrido uma campanha mais barata do que a minha, mas eu não conheço. E foram muitos votos, né, para o iniciante. Pô! Eu precisava de oito mil votos. Ah, é? O outro vereador, o Rocau, teve oito mil. E você teve 60? É. Eu precisava de oito mil. E você sente falta da vida de policial? A gente está fazendo muito trabalho, né? A gente está prendendo muita gente, então isso a gente... É, mais ou menos, mas não é a mesma coisa, né? A gente estava conversando antes, cara, e essa adrenalina que é de você não saber... Pô, sua vida está sempre em risco, claro, mas você não saber o que vai acontecer, cara. Você chegar num lugar, que nem você falou, às vezes tem uma emboscada, tem... Como que é esse dia a dia, cara, de policial? Olha, eu acho que a situação mais interessante é para a equipe, não só para mim. Porque a equipe... Eu, querendo ou não, sou o Gabriel Monteiro, agora a equipe, o policial que ganha 3 mil reais. É, ele não tem... 4 mil reais. Então, mas você já foi esse cara? Já fui. E aí, como que era? Horrível. Você sai da... Horrível, horrível, horrível. Pro dia de trabalho? Você... Sua mãe não sabe que você vai voltar? Você tem que ser um cara idealista. Se você não for idealista, você entra em depressão, porque financeiramente não vale a pena ser polícia, não vale a pena você se arriscar todo dia por pessoas... Quanto ganha um policial militar? 3 mil, né? 3 mil? Aumentou, né? 3 mil. Para colocar a vida em risco todo dia. Isso porque aumentou. Mas não vale muito a pena, porque é o seguinte... Ah, 3, 4 mil reais, mas toda a tua rotina de vida muda. Você que andava de ônibus não vai poder mais andar de ônibus. Tem que comprar um carro. Você não tem dinheiro para comprar um carro, então você faz um empréstimo. Você que mora numa área de adjacência, de milícia, de tráfico de drogas, você tem que se mudar e alugar um AP, uma casa, algum lugar numa vila. Você fala isso porque senão os caras te matam. Não é assim, a vida do policial militar do Rio de Janeiro, ela muda. Ele entrou para a polícia, ele tem que pegar empréstimo. Primeira coisa. É mesmo? É, tem um banco dentro do batalhão de informação de polícia, porque todo mundo, 99% pega empréstimo. Tem que... Você pegou empréstimo? Eu peguei empréstimo, ele pegou empréstimo, outro pegou empréstimo. Todo mundo pegou empréstimo, não tem como, porque a primeira coisa que eu fiz, tem que comprar um carro e tem que sair do local onde mora. Que foda. E eu ainda não consegui, eu não tinha conseguido sair do local onde eu morava. Eu fui para um pior, porque eu fui morar com minha ex-mulher. Aí teve um sargento da polícia militar que morreu, perto da minha casa, aí eu tive que dar o meu jeito. Você teve que mudar de lá. Aí eu tive que dar o meu jeito. Mano, mano, mano. Mas qual que é a rotina, cara, de um policial? Você chega no trabalho e aí você sabe para onde vai ou pode ser qualquer coisa? Como que é um dia normal? Não existe normal. Como que é? Tá, chega no batalhão, se farda. Que horário? Vai no oficial de dia, depende do tipo de policiamento. Eu pegava muito como... Eu era de UPP. Sei. Eu pegava muito 5 horas da manhã, 6 horas da manhã no serviço. Você chegava esse horário? É, tem que chegar antes, porque demora mais ou menos 20 a 30 minutos, para você se fardar, pegar o armamento, fazer a limpeza do fuzil. Você chegava 4h30? É, vamos lá, serviço. E saia de casa? Ah, eu morava, sempre morei longe. Poucas vezes eu trabalhei perto de casa. Então, saia de casa 3h50 da manhã e eu chegava da faculdade umas 11h30, quase meia-noite. E dormia? Porra, não dormia direito. Ficava ferrado. Chega no batalhão, se farda, presta continência para o seu superior, armamento, limpeza de armamento, quando dá tempo, viatura e guerra. Viatura, aí é chamado? Sim. Geralmente, como eu era de UPP, a gente não tinha chamado de 190. Unidade Polícia Pacificadora. Ah, tá. Quem vai chamar 190 e morro? Então, não tinha muito. Isso é serviço da RP, da Rádio Patrulhamento. Entendi. Eu era muito de GTPP, um policiamento mais de guerra. Então, a gente, mano, comandante, tem que subir tal lugar. É, bala na bala, arrega bala, então bora. Colete? Quando tinha, né? É mesmo? É, colete da polícia é uma merda. Totalmente inapropriado. Quando tinha. Você já viu o amigo seu ser baleado? Cansei de ver. Qual que é a sensação, velho? Desespero. Tá do seu lado. E aí? Desespero. Desespero total. E aí você tem que se proteger e tentar trazer o cara. Você não pensa em se proteger. Você pensa em se proteger seu amigo. Em trazer o cara pra... Sim. Porque nós não somos robustos. Por mais que transparência a imagem... E tem um treinamento. De robotização, de treinamento. Quando tu vê teu parceiro com um tiro no peito, com um tiro no braço, com um tiro na perna, parceiro, tu vai tentar resgatá-lo. E foda-se as consequências. Só vivendo pra ver. Nem em vídeo você consegue transmitir a sensação que é estar nesse lugar. Você chegou a tomar tiro já em colete? Em mim não. No carro já. E o barulho, cara? O barulho de bala passando. Tatum, tatum. O pior é a catrovão, né? É diferente de filme, né? O barulho. Porque a sensação é diferente. É? Não em si o barulho é diferente. Porque hoje a produção sonora dos filmes de Hollywood é... Os caras tentam chegar ao máximo. Sim, sim. Mas qual que é a sensação? Por que é diferente? Ah, a sensação de morte imediativa. Olha pra mim agora. Você tem um minuto de vida. O que você pensa agora? Você vai pensar na sua filha. Você vai pensar na tua mulher. Tu vai pensar nas coisas que você não fez. Tu vai pensar nas coisas que você queria conquistar. É basicamente isso. Passa isso na sua cabeça enquanto você tá rolando um tiro. Eu posso morrer daqui um minuto, é isso? Você pensa nos meus sonhos, na minha família. É tudo rápido. E aí quando você chega em casa... São e salvo. Aí baixa a adrenalina. O que que é, cara? Você já ficou tremendo. Eu, durante alguns anos... Você já ficou tremendo. Eu até acostumar à rotina de UPP. Eu tive um pouco de apneia do sono. Apneia do sono é aquilo que acorda? O que é apneia do sono? Então, apneia do sono. Eu fui dar uma estudada porque eu não tinha coragem de ir ao médico. Não por preconceito, mas... Em querer demonstrar fraqueza. Algo... Pensamento fraco, né? Eu... Acordava, mas não acordava. Eu acho que é isso. Eu fui procurar no Google. Entendi. Aí descobri, eu acho que isso. A apneia do sono. Acordava e ficava no estado meio sonolento? É... Eu tava... Acordado mentalmente. Eu sabia que tava lá, mas o meu corpo tava dormindo. É algo... Pô, cara, bem sinistro. Eu acho que, se eu não me engano, é apneia do sono. É uma paralisia do sono? É como se fosse justamente. Isso eu já tive. Paralisia do sono. É, então é uma paralisia do sono, né? É algo assustador. Eu tive isso muito. Eu não procurei nenhum médico. Eu errei. Deveria ter procurado. É... Eu tive... Tipo assim, quando tinha uma... Geralmente era de... Serviço de sexta pra sábado, de sábado para domingo. Cara, você saia de lá ferrado, porque era dia de baile funk. Então você tomava tiro a noite toda. Noite toda. E você chegava em casa e ia dormir. E não conseguia. Você... Qualquer barulho... Qualquer coisa. E você... Em um momento que eu tava dormindo, mas eu não tava dormindo, eu tentava acordar. O corpo tá alerta ainda, né? Justamente alerta. E muitas vezes acordava do nada assustado. Suado. É... Isso não é coisa do Gabriel Monteiro. Isso... A maioria dos policiais militares passam. E a gente meio que tem uma trava em se abrir. Existe, assim, uma... Esse processo de robotização do militar faz com que você seja muito fechado. Essa experiência eu acho que eu não tinha falado ainda no podcast. Acho que não. Tanto é que eu não sei se é paralisia do sono ou apneia do sono. Apneia? Dá uma pesquisada, Alenio. Eu acho que apneia é outra coisa. Paralisia é assim. Ah, é verdade. Apneia é verdade. Minha ex tinha apneia. Eu tinha paralisia do sono. Quando você quer acordar, sua mente tá acordada. E você não consegue mexer o corpo. Isso. É desesperador. Você olha esse corpo e fala, cara, eu não tô me mexendo. Isso. É justamente isso. E apneia... Apneia é do sono quando você tá dormindo, para. É o... E do nada... O estagiário tá cheio de agora querer saber as coisas, ó. Não, mas é bom porra. Olha só. Meu irmão tem. Seu irmão tem apneia? Ah, então é por causa disso. É desesperador, né? Ver alguém assim. É, o caso dele... Fala... Fala o microfone. O caso do meu irmão era só que ele roncava muito. Tá rolando. Agora foi. Agora foi. Perdão. O caso do meu irmão é só que ele roncava muito. Ele não teve nenhuma complicação. Dá uns negócios assim. Né? Dá um... É, então. Ele... É que ele também tinha problema de desvio de septo, outras coisas assim. Mas a apneia dele era até bem branda, assim. Entendi. Mas paralisia do sono é coisa de estresse. Essa coisa de sua cabeça estar em outra pegada. O que mais aí, Elenis? Deixa eu abrir o microfone, né? Tem aqui, ó. É o seguinte. O pessoal tá falando sobre uma situação em que você foi flagrado em Campo Grande. Cercado por seguranças armados que usavam distintivos. Os fuzis estão todos aí. É? Os fuzis estão aí. Doze. Tá aí. O que que aconteceu? Nada. Não? Foi cercado por alguém? Não, eu tenho. É, eles estão dizendo que você foi flagrado com segurança. Vocês estão querendo... Ah, tá. Ah, Gabriel... Eu achei que eles tinham sido... Ferrou. Flagrante. Gabriel Monteiro anda com homens de fuzil. Não, isso daí é... Caramba. Sim, ando. É, eu tenho minha escolta. Isso é alguma coisa que o Estado te dá ou você tem que pagar? Como funciona isso? Na TJ, o Tribunal de Justiça, após o estudo da Polícia Civil... Ele analisa... Analisou que eu estava em perigo. Tá. Milhões de reais da contravenção, né? Dois milhões de reais para a minha morte e tantas outras ameaças. A Polícia Civil fez um mapa de risco e viu que eu estava em situação vermelha. Isso foi mandado para a Justiça. A Justiça mandou para o Governo do Estado e a Câmara, junto com o Governo do Estado, hoje me protege. Libera esse escolta. Sim. E é só você ou tem várias pessoas que estão... Vários políticos assim? Não. Eu não conheço outro. Não? O Marcelo Freixo acho que tinha. É? Ah, é. O Marcelo Freixo acho que tinha também. Mas não sei se ainda tem. A situação dele é de 2008. A minha é bem recente. E essa vermelha é o máximo que tem ou não? Ou tem acima de vermelha? Eu não conheço outro político tão ameaçado como eu. Mas é tipo amarelo, não sei o que. Vermelho é o mais... Eu não conheço. Vermelho é o perigoso. Por causa disso. Milícia, tráfico. Eu combato milícia, contravenção, políticos corruptos, policiais corruptos. Mulher do brusão. Mulher do brusão. Isso. Aí não fui eu que falei. Foi o Barba que falou lá. Qual é o nome do Barba lá mesmo? Deixa a mulher do cara. Deixa a mulher do cara. A mulher tá feliz. Ele tá soprando aí. Tá com a camisa da Marvel Comics aí. Fala aí, Elenis. Vamos lá. Tem aqui também o Alaf... Caramba, os caras colocam um nome difícil aqui de falar. O Alaf SC. Ele mandou um superchat e ele falou assim... Já que você critica tanto o errado, Gabriel, por que você não critica o governo atual? Que só está fazendo cagada. Você tem... Ele acabou de falar da rachadinha aqui também. A rachadinha, é. Aí falou, você tem... Quantas vezes eu critiquei a lei de abuso de autoridade, algumas nomeações, algumas falas. Cara, quantas vezes? Eu não concordo com muitas coisas. Ué. Não, obrigado. Caramba, eu não aguento mais desabafar em vídeo falando que eu fico revoltado. A gente faz a operação, prende os marginais e tem que tampar a cara dos caras. Gente, olha só. Para o meu... Para mim, o vídeo já tá feito ali ok, perfeito. Tô publicando. Mas para a vítima é horrível isso. A nova lei de abuso de autoridade, a nova redação é horrível. Porque quando eu prendo um marginal, eu quero que esse marginal tenha a cara estampada. Explica por que é essa lei. A lei como que mudou. Sancionada pelo Bolsonaro. Quando... Essa emenda até é do Freixo. Ah, é? Existe a emenda do juiz de garantias do Freixo, que foi sancionado. Que eu discordo completamente. O que ela disse, sabe? A juiz de garantia dava mais uma etapa de impunidade para o elemento, a vítima da sociedade. É colocar mais uma etapa. Já tem audiência de custódia, ia ter mais uma etapa ali. Entendi. Mas o fato é o seguinte, você prende hoje um bandido, você não pode colocar a cara dele exposta nas redes sociais em lugar nenhum para que outras vítimas possam reconhecer que elas foram lesadas por ele por causa da nova lei de abuso de autoridade. Isso é um absurdo, pô. Eu discordo disso. Lei do fundão eleitoral, eu discordo disso. Eu não concordo, não uso. Eu acho que o cara quer fazer campanha política que ele pague do próprio bolso, porque vai pegar o dinheiro do... Qual o nome do Paquito ali? É. Qual o nome do Paquito? Qual? João. João. Aí vai pegar o... Paquito. O dinheiro do... Respeitosamente, irmão. Entendeu? Vai pegar o dinheiro do João e vai colocar em Santinho? Isso é um absurdo, pô. É, Paquito. É o Paquito mesmo, né? Ficou, né? Ficou, Paquito. Gostei. Cariosamente. Valeu, irmão? Cariosamente. Foi assim que o Mandíbula ganhou o nome de Mandíbula. Veio a ler Oliveira aqui e falou, ó, Mandíbula. Pois é. Porque ele tinha a boca grande aqui. Mas é, cara. Então isso acaba protegendo ainda mais o Mandíbula, é isso? É, eu discordo, pô. Eu discordo. Tá. Porque eu... Ah, tudo isso foi porque o cara falou, ah, porque você não fala do governo. Então eu falo várias coisas que ele discorda. Tem aqui também um comentário. Aí o pessoal tá falando sobre as acusações de abuso de autoridade. Tem até uma que eles estão citando aqui, que foi um vídeo que eu já vi no YouTube, que é aquela que você entra dentro de um dormitório num hospital e encontra o médico de plantão, que é um coronel, que era o... É o que você falou aqui, não é? É o que você falou. Coronel do Exército. É. E aí você vai falar com ele e tem mais outros. E aí o pessoal tá perguntando se você sofre como acusação de abuso de autoridade por conta disso. Porque você vai lá... Eu sofro muito é porque a ação de abuso de autoridade, o MP, é o titular da ação. Certo. Então é óbvio que eu não tô cometendo abuso de autoridade. Então não prospera muito. Por mais que tentam, me dá muita dor de cabeça. Tem até lá. Me dá muita dor de cabeça, muita perturbação, mas... Não dá em nada. Não tá dando em nada. Porra, é... Dois mais dois é quatro, né? É. Com tudo a ação cível, porra. Não depende do MP, o cara coloca o preço que quer lá pra eu pagar. E aí tem que... Eu fico na mão de um juiz. E aí vai do juiz. Vai do juiz. Da cabeça do juiz, entendi. Outro também que o pessoal tá falando aqui é de suspeita de... Suspeita de fiscalização sem autorização. Ah, isso é o que você tá falando, de chegar no hospital. Suspeita de fiscalização sem autorização. Caralho! Imagina o padeiro ser suspeito de trabalhar na padaria sem autorização. Imagina o policial ser suspeito de trabalhar na polícia sem autorização. Se a porra do meu cargo manda eu fiscalizar no artigo 31 da Constituição Federal, eu vou ficar fazendo o quê? Jogando videogame? Caramba! Porra! Se eu sou eleito pra fiscalizar, caralho! Eu vou fazer o quê? Falar pro urologista não enfiar o dedo no cu do cara. Exatamente. Falar, não, vou te processar. Suspeita de fiscalização sem autorização. Autorização de quem? Do fiscalizado? Hein, barba? Porra! Processar um urologista porque ele enfiou o dedo no meu cu. Não, eles querem o seguinte, que eu vou fiscalizar a porra do filho da puta do funcionário fantasma e ligue pra ele. O funcionário fantasma, eu vou te fiscalizar. Ah, porra, calma aí. Você pegou o funcionário fantasma, descobriu? Um? Um monte! Vários? Onde? Em hospital? Teve uma doutora que ficou um ano, um ano, um ano sem ir pro Sousa Guiá. Um ano, um ano. Alguém batia. Chega você lá fudido no Sousa Guiá e não tem atendimento naquela merda, daquele açougue, daquele caralho de hospital. E ela recebendo? E ela recebendo... Não, recebendo bem. Oficial do bombeiro. Recebendo bem. Oficial dos bombeiros. Também não trabalhava nos bombeiros, né? É. Mas eu fui na porra da clínica privada dela. Lá em Caraí, bairro nobre de Niterói, meu irmão, é difícil chegar até a clínica dela pela quantidade de gente sendo atendida. Caramba. Para o pobre, recebe dinheiro público e não trabalha. Agora, para o rico, atendendo na clínicazinha dela, privada, eu tinha que ligar pro prefeito pedindo autorização pra mostrar esse absurdo e acabar com esse absurdo? Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara que... Meu irmão, sério. O cara que discorda disso, eu não sei mais o que eu faço. O cara que discorda disso, você quer o quê? Que eu pegue meus funcionários e enfie ele? Onde? Pegue, faça rachadinha, pegue funcionário fantasma, eu não sei, cara. O que você quer que eu faça? Se eu sou eleito pra fiscalizar e propor lei, porra, eu não vou fazer isso. Quem discorda aí das minhas leis a favor da saúde? Quem discorda aí do meu projeto de lei que dividiu o salário de todos os políticos municipais, do prefeito, do vice-prefeito, de todos os vereadores, de todos os secretários e mandava pra saúde? Quem discorda disso? Quem discorda que o Estado deve pagar em unidade privada, se não houver em unidade pública, o leito para a pessoa que está morrendo? Quem discorda disso? São ideias minhas, propostas minhas que não passam nem a cacete, nem a caralho na Câmara. Por quê? Eu quero saber por quê. Então, se você discorda disso, irmão, já não sei mais o que fazer, cara. Eu saio aqui do... Acho que da franqueza que eu estava sendo, da tranquilidade, cara, que me revolta. Entenda, entenda. Eu poderia ser qualquer um. Ou mais um. Eu estou decidindo seguir um caminho diferente, um caminho que vai contra a maré. Eu poderia estar ganhando seguidor fazendo mil coisas. Eu estou ganhando seguidor, assim como gente fala, ah, ele só faz o bem, ele só faz o certo para ganhar like. Porra, que todos pensem assim. Que o promotor pense assim, que o juiz pense assim, que o político pense assim, que o policial pense assim. Porra, vou fazer o certo para ganhar like. Que bom. Aí sim a gente vai ter uma sociedade caminhando para a dignidade. E eu vou te falar, o que dá like mesmo é dancinha de TikTok. Quando eu faço uma brincadeira no TikTok, explode. Você me mostrou aqui, uma piadinha aqui. Com certeza já está com mais de um milhão. É, você mostrou aqui agora. Quer um exemplo, então? É por causa de like que eu faço as coisas certas? Então vamos lá. Quanto tem aqui, essa brincadeira? Um milhão... Mostra aqui, ó. Um milhão e quarenta mil visualizações. Quanto tempo tem? Onde veio isso? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Três horas que você publicou. Agora uma campanha a favor de uma menina pobre para ela conseguir estudar e sair da carência. Em sete horas, quantas visualizações tem? Cento e vinte e quatro mil. Em quantas horas? Em sete horas. Então é por like, porra? Isso dá menos like do que... Muito menos. Isso daqui deu o quê? Dez por cento? Olha que o tempo está desproporcional. É sete horas para três horas. Se vocês... Quem me critica, se me conhecesse melhor, iria ver que eu posso até errar algumas coisas. Mas argumentos que eu sou um caça-like, que eu sou passador de pano, iria ver que não é realidade. Entendi. É isso? Tem mais uma aqui, que eu acho que essa aqui é interessante. Manda. Que você participou de um podcast junto com o Pedrinho Matador. Ah, é, cara? Eu vi isso daí. Aceitei. Aceitei, sim. E aí? Eu coloquei meus princípios para ele. Já que ele estava em hype, eu aceitei conversar com ele e disse aquilo que eu penso. Bom, gente. Pelo fato de eu ser bem apaixonado nas pautas que eu defendo e ter nascido na polícia, né? Em questão de vida de rede social. Tem gente que acha que, eu penso que bandido bom é um bandido morto. Já até pensei assim. Mas eu acho que bandido bom é um bandido ressocializado. Recuperado, né? Acho que o cara que faz coisa errada deve pagar. Sim. Existem alguns delitos criminais que ele pode ser ressocializado, mas não significa que ele tem que ter o convívio com a sociedade. O Champinha, não o Champinha? Eu não quero ele na sociedade. Se depender de mim, não. Então, atua, meu irmão. Mas eu não entendi a diferença. Ele tem que ser... Ele pagou pelo... Sim, sim. Ele pode pagar, ele pode ser ressocializado, mas não significa que ele tem que voltar ao convívio social. O cara que estupra... Mas o que é ressocializado? O que é? Ele é recuperado. Ele pode ser recuperado. Eu acho que tem que dar oportunidade. Mas ele não pode ser na rua? É isso? O cara que estupa uma criança e mata uma criança, você acha que é tranquilo deixar ele na rua? É complicado, cara. Muito complicado. Eu não acho. Claro que não. Desculpa. Mas aí ele ficaria... Ele pode dar oportunidade pra ele se ressocializar, mas não significa que ele tem que voltar ao convívio social. Mas ele ficaria pra sempre na prisão, é isso? Em proteção da sociedade, sim. Ah, em proteção. Ele volta pra sociedade, mas tem um tipo de... Não, eu acho que alguns crimes, é... A gente não tem que matar a pessoa, não tem que esfaquear a pessoa. Eu acho que ser justiceiro não é o caminho. Eu acho que tem que passar pelo devido processo legal. Sou a favor da ressocialização das pessoas, acredito na segunda e terceira oportunidade. Sei que o sangue de Jesus Cristo que foi escorrido na cruz foi para mim e também para o bandido. Assim, se ele quiser, não depende do Estado, não depende de teorias mirabolantes, depende dele mudar o coração dele. Mas isso não nega o fato de eu não querer um cara que estupra, porra, cinco criancinhas, mata as criancinhas, voltar ao convívio social. Entendi. São coisas diferentes. Mas eu acredito na ressocialização da pessoa. Mas no caso do... O perdão da pessoa. Uma coisa não inibe a outra. No caso do... Quem foi? Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Qual que é a sua opinião em relação a ele? Cara, a questão do Pedrinho Matador... Ele ficou um bom tempo, né? Ele ficou um bom tempo. Eu, de fato, não lembro muito da história dele. Sei que ele matou tantas pessoas, mas eu não sei se todos esses homicídios realmente são... Eu não sei se todos esses homicídios que as pessoas falam é realmente fato, porque é muito homicídio, né? Aí a pena ia... Então, tipo assim, eu não sei o coração dele. Conversei, aceitei conversar com ele normalmente. Foi de boa? Foi de boa. Respeitei como respeita qualquer um. Eu estou entrando em presídios cariocas. Amanhã tem um vídeo meu. Ah, é? Dentro do presídio, de um presídio do Rio de Janeiro. Não preciso tratar ninguém mal, esculachar ninguém para falar dos meus princípios. Entende? E em relação a drogas, o que você pensa? Você acha que a maconha, por exemplo, deve ser legalizada como está sendo... Cara, eu já debati tanto esse tema, cara. Olha... Você chegou a uma conclusão já? Sim, eu já debati muito sobre isso. Existe um fato que... Porque maconha, às vezes eu penso, cara, será que maconha tem problema? Eu acho que não, porque... Existe um fato que... É que você está lá no... É difícil confessar aquela pessoa que está mais para um lado religioso. Obviamente, a gente não tem que colocar religião, sobrepor a religião aqui, mais do que um debate de argumentos científicos em questão de Estado, em questão de ciência, em questão de pauta de Congresso Nacional, saúde pública. Mas, cara, hoje comprar maconha, realmente, como diz o Gabriel, o pensador, é mais fácil do que comprar pão. Com certeza. Ninguém tem dificuldade para comprar. Tem uns amigos meus aí maconha... Eu não fumar maconha, se eu fumasse eu falaria para você de boa, mas... As amigos meus maconheiros compram de boa. É muito fácil. Muito fácil. É um tema federal, não tema da minha competência. Mas você acha que legalizando diminui o tráfico ou não tem nada a ver uma coisa com... Não, acho que a legalização aumenta o consumo. Vai aumentar o consumo? Isso, a gente tem exemplos no Uruguai, em alguns estados americanos. Mas hoje, o fato é que existe uma hipotrizia, pô. Não pode? Como assim não pode? Se vende do lado de uma delegacia, se vende do lado do batalhão, onde todo mundo sabe onde vende. Existe uma hipotrizia muito grande. Essa é a realidade. Eu não vou mentir. Isso até, acho que algumas pessoas já não esperavam essa resposta. Mas do jeito que está, cara, está muito estranho. Está estranho para caramba. Eu acho que a mesma facilidade de comprar um Jack Daniels é de comprar uma maconha, de comprar um fiobeiro e de comprar uma maconha. Mas você mudou sua opinião ou não? Você continua sendo contra... Eu acho o seguinte. Que o álcool, ele te leva a determinado ponto de você beber. Você pode virar ainda mais um irresponsável. Isso pode ser uma pujança, uma pujança para você, assim como outras drogas. Eu não, em si, meus princípios não são a favor da legalização. Mas do jeito que está, o Brasil é uma hipotrizia demais. Entendi. Uma hipotrizia demais. Assim como o jogo também. Hoje o jovem fuma maconha no meio da rua, normalmente, assim como bebe. Compra normalmente e quem está ganhando dinheiro com isso é o Estado. O Estado, o integrante do Estado. Porque todo mundo sabe que... Sim. Integrante do Estado. Ah, tá. Porque todo mundo sabe da corrupção que há. Se existe uma boca do lado de uma delegacia, você acha que... Alguém está ganhando. Alguém não está ganhando. Desse jeito não está bacana. Então é uma apoderação que eu coloco aqui. Do jeito que está, não está bacana e... Entendi. E alguma coisa tem que ser feita. É isso, Leni? Tem uma última aqui. Eita! Que é sobre a sua relação com o delegado da Cunha. Ah, o da Cunha dá para voltar aqui também. O da Cunha. Eu acho que eu vi o da Cunha três vezes. E ele falou que está para voltar também para a polícia, né? Eu acho que eu vi o da Cunha duas vezes, né? Duas vezes. Olha, eu vi o da Cunha duas vezes. Foi muito educado comigo. Particularmente, ele foi bem humilde. O canal dele anterior é o seu? Ou não? Não, acho que é posterior, né? Posterior? De criado, sim, mas de produção. De criado, ele é antes. Mas de produção intensa... Ah, entendi. É depois. Ele foi bem humilde comigo. Pessoalmente, ele foi bem humilde comigo. E vocês têm uma relação boa, então? Olha, eu nunca briguei com o da Cunha. Nunca teve nenhuma treta. Da Cunha, pelo menos comigo também, sempre foi muito gente boa. Sempre foi. Aqui o programa foi muito bom também. E espero que dê tudo certo com ele aí, né? Tudo seja resolvido. Terminou? É isso aí. Gabriel, muito obrigado pelo papo. Cara, agradecer demais aqui. A gente falou de coisa séria, a gente se divertiu. Teve até um desafio aqui, né? Teve até pessoas ligando aqui. Exato. Depois ele vai ver as ligações aí. Sim, sim. Enquanto ele tem ligação da mulher, do blusão. O blusão deve estar me enchendo minha caixa postal aqui, né? Exatamente. Mas eu sempre termino, Gabriel, o papo fazendo três perguntas para todo mundo e contigo não vai ser diferente. Você está aqui celebrando sua carreira, sua história de vida. E olhando para trás, cara, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Ou da sua carreira? O dia que eu tive que perguntar para os meus pais se eles estavam de acordo com o meu trabalho de combater o sistema e assumir que não tinha suporte para defendê-los de uma forma que eles mereciam. Eu fui bem claro com meus pais que fariam o que estou fazendo hoje se eles estavam de acordo. Mostrei para ele os ônus que poderiam ocorrer e os riscos. E eles? Não ficaram muito confortáveis, mas falaram, filho, é a tua missão. Por mais que, como pai e mãe, há uma trava natural da vida, eles entendem a minha missão. Então, antes de eu começar a combater, ainda mais quando eu comecei a bater muito na contravenção penal, que é pior do que a milícia, é muito pior do que a milícia, é muito pior do que o tráfico. Eles falaram, filho, essa é a tua missão, vai e bença. É mesmo? Não falou com essas palavras, né? Mas você entendeu o recado. Entendi o recado. Isso foi difícil para caramba para mim. Pô, que bom que agora, pelo menos, eles estão entendendo, né? O que estava acontecendo aquilo lá e o que... Meu pai é meu fãzaço. É mesmo? É. Com certeza está mandando, compartilhando para todo mundo. Que legal, cara. Minha mãe já não gosta... Minha mãe via, mas não gosta muito porque minha mãe é muito emotiva. Mas vai ver, vai ver sim. Minha mãe, com certeza, agora, se estiver vendo esse podcast, está orando pelo blusão. É? Com certeza. Ela é religiosa? Minha mãe é missionária. É mesmo? Com certeza, se a minha mãe vai conversar comigo, filho, veja outra forma de você entrar em acordo com ele, porque ele é teu irmão em Cristo. Com certeza. Minha mãe é a pessoa mais admirável que eu já conheço. Vai ter outro jeito, vocês vão... Vai acabar falando na cabeça dele... Pela minha mãe, minha mãe vai na casa dele... É mesmo, orar por... Faz um café para ele, um bolo de fubá, conversa com ele e tenta melhorar a vida dele. Minha mãe é uma pessoa que é um anjo para mim. Entendi. A segunda pergunta, Gabriel, é o seguinte. Iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, ser um cara novo também, que tenha uma vida muito longa e que faça muita coisa pela gente, pelo povo. Mas esse vídeo, assim como todos os seus vídeos, vão ficar aqui na internet para sempre. Então o pessoal pode voltar daqui a 237 anos e querer saber quais seriam as últimas palavras de Gabriel Monteiro. Qual seria o seu epitáfio, sua frase de túmulo? Eu tentei. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, algum questionamento que você se faz. Imagino que tenha vários, você é um cara novo. Divide alguma dúvida aí com a gente, que você tenha sobre o mundo, sobre a vida, sobre a política, sobre o seu trabalho. Eu me pergunto, se eu pudesse voltar atrás, se eu voltaria. E aí? Você não tem essa resposta? Eu tenho uma resposta religiosa, que não tem como ir contra Deus. Eu acredito muito que essa missão... Só um pouquinho. Acredito muito que essa minha missão é... tem um propósito divino. Senão eu não estaria aqui. Seria impossível. Não é fácil, seu Gabriel Monteiro. Gabriel, obrigado demais pelo papo, cara. Acho que nunca vi você se abrindo tanto. Você contou histórias, várias histórias da gente, que vivem uma outra realidade, né? Exato. Não consigo imaginar realmente esse vídeo que você mostrou, de troca de tiro. Cara, é outra realidade da gente. Me perdoe qualquer... disparo meu aqui, exaltação, qualquer fala, qualquer... Relaxa. Perdoe o público se eu cometi algo inapropriado. Mostra o lado mais humano, relaxa. Não queria... Sério mesmo, gente. Eu peço, pelo amor de Deus, de vocês. Quer ligar o Gabriel, o blusão, o caso do cachorro? Meu irmão, deixa eu e ele. Não ligue a mulher, pelo amor de Deus. Ela não tem nada a ver com a intriga dele comigo. Na verdade, eu não tenho intriga com ele. Cara, ele que fica procurando... É, já foi resolvido, na verdade. Gente, por favor, não procurem a mulher dele. Deixem ela viver em paz. Deixem ela ser feliz. Porque é muito ruim. Se ela separou dele... Ela separou dele, né? Ele falou que sim, né? Separou. Ela separou dele por motivos pessoais dela, com certeza. Então, acho que não é bacana a gente ficar revivendo algo pra ela que... Talvez ela não queira. Entendi. Obrigado mais uma vez, Gabriel. Obrigado, Lene. Obrigado ao Paquito aí. Paquito. Obrigado a vocês que estão aí. E a... O que mais? Lembrando a galera que as lives mudaram. É, mudaram de oito pra sete horas. A não ser amanhã, né? Amanhã... Excepcionalmente, o Beto Hora vai ser às oito. Tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã. Valeu. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo. Se inscreve no canal. Membro. Como a Jujuba. Como a Jujuba. E é isso aí. Valeu. Eu quase fiz uma piada... ... E é isso aí. E aí... E aí... Legal.